Bom, pessoal, é uma ótima noite a todos. É uma grande alegria, uma honra, um prazer. Nós temos a nossa aula inaugural 2019. E contando aqui com a presença do professor Nitamar, que é um colega, amigo, parceiro da PUC, RS, e também é o nosso representante de área. Então, esses motivos todos nos fizeram convidá-lo, então, para vir nos brindar, então, com essa palestra, essa aula inaugural hoje à noite. A segunda observação que eu gostaria, então, de fazer é a seguinte. Gente, a filosofia Onissinos compreende o curso de graduação, ela compreende duas especializações que nós temos em andamento, que é bioética e ética aplicada, que é uma extensão, uma especialização à distância que a gente está oferecendo, e também uma especialização em filosofia e psicanálise, em parceria com o professor Mário Flaig, que foi professor da casa aqui, com alguns professores do PPG, e ela está sendo oferecida em Porto Alegre. E filosofia Onissinos compreende também o nosso mestrado e o nosso doutorado. Então, a aula inaugural, na verdade, ela é essa atividade em que a gente faz uma reflexão sobre a matemática, e a temática proposta é essa aqui, para hoje à noite, Quem tem medo da filosofia brasileira, para a gente começar, então, as nossas atividades de uma forma, assim, oficial, vamos dizer. E eu gostaria de fazer um destaque, essa é a minha terceira observação, Antes de passar a palavra ao professor Mário Flaig, nós tivemos uma aula inaugural em 2017, e muitos de vocês, possivelmente, estiveram presentes, e a aula inaugural, com a professora Lívia Domingos, Filosofia no Brasil, Legados e Perspectivas, 5 Experiências Intelectuais. Então, é muito interessante, assim, essa aula inaugural de hoje, ela é uma espécie de uma reverberação, de uma continuação dessa temática, que eu acho que, realmente, ela é extremamente significativa, ou seja, pensar o que significa fazer filosofia no Brasil, e se existe filosofia no Brasil. Então, dito isso, eu passo a palavra ao professor Dênis, que é o colega da casa, que vai fazer a mediação dos trabalhos, e, em nome, então, do PPG e da Filosofia no Ensino, já aproveito, novamente, para agradecer a vinda do professor Nitalmar aqui. Coisa prática agora. Está passando uma lista daqueles que têm interesse em terem essa atividade como horas complementares, então, vocês podem preencher, está passando aí, eventualmente, vocês podem depois registrar com uma atividade complementar, então. Muito bem, uma ótima noite, uma ótima palestra, então, professor Nitalmar, passa a bola. Uma boa noite a todos. O professor Luiz me pediu para fazer alguns comentários, depois da palestra do professor Nitalmar, mas eu vou acompanhar a sua palestra ali para acompanhar melhor o PowerPoint, e gostaria de dizer que é um prazer aqui contar com a presença do professor Nitalmar de Oliveira. Ele tem doutorado em Filosofia pela State University of New York, em Stonebrook, tem pós-doutorado na New School for Social Research, na University of Miami, na London School of Economics, e na Universidade de Cássia. Tem sido pesquisador do CNPq desde 1995, atuando como consultor adócrido do CNPq, da CAPES e também da Faperx. Publicou já cinco livros como autor individual, coorganizou oito volumes, e tem mais de 40 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, e mais de 15 capítulos de livros, em coletâneas publicadas por editoras universitárias, universitárias, nacionais e estrangeiras. Como o professor Luiz já apresentou, o professor Nitalmar trabalha na PUC, no PPG de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e, para o nosso prazer, é agora coordenador de área da CAPES. Sinta-se à vontade, então, professor Nitalmar, e depois eu retorno aqui para coordenar a discussão. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado, Denis, pela apresentação. Muito obrigado, Luiz, pelas calorosas palavras. Como foi anunciado aqui o título da nossa fala, Quem tem medo da filosofia brasileira, que ecoa de certo outros títulos que nos fazem pensar nessa temática. Eu pensei, por exemplo, numa palestra de 1977, do Jacques Derrida, num grupo de pesquisas sobre o ensino da filosofia na França. Teve uma primeira versão de 77. Depois ele retoma esse mesmo texto e como tema de uma das divisões desse livro, do direito à filosofia que saiu no final dos anos 80, e que foi parte também de toda uma comemoração e celebração da criação do Colégio Internacional de Filosofia. Quem tem medo da filosofia brasileira, ecoa mais ainda a de certo uma outra encenação, não filosófica, mas no teatro, Who's Afraid of Virginia Woolf, que foi uma peça, primeiramente, feita para a Broadway, em 1962, e que logo quatro anos depois foi adaptada para o cinema e que se tornou muito conhecida nos Estados Unidos e no mundo inteiro, porque foi um dos filmes premiados daquele ano, inclusive com o Oscar de melhor atriz para Elizabeth Taylor. Foi um dos seus três Oscars. Mas, obviamente, também rima com Who's Afraid of the Big Bad Wolf, quem tem medo do lobo mau, não é que isso aí todo mundo se lembra da sua infância, era uma musiquinha na história dos três porquinhos. Então, é um pouco em tom de brincadeira que nós retomamos esse título para pensarmos no que é, afinal, a filosofia brasileira. Nós podemos pensar em várias maneiras possíveis de se abordar esse tema, começando com as instituições, como a Sociedade Brasileira de Filosofia, várias outras instituições que já foram extintas, também a Academia Brasileira de Filosofia, seria essa aqui, em cima, no Rio de Janeiro, perto dos Arcos da Lapa, da Carioca, ou até mesmo abordagens de astrólogos ou de pessoas de outras áreas que também se propõem a dizer o que é a filosofia brasileira. Qualquer pessoa pode ter sua opinião formada. O Caetano Veloso chegou a dizer que só podia se filosofar em alemão. Pessoas podem dizer as coisas mais diferentes sobre a filosofia, mesmo dentro do mundo dos filósofos. Nós pensemos a Martin Heidegger, para quem a filosofia é grega, desde a origem, ou mais conhecida ainda, a frase de Hegel, para quem a África não tem história. Então, tivemos muitas definições possíveis de filosofia, das mais excludentes, as mais inclusivas em nossa época. Para a minha abordagem aqui, eu estou realmente me inserindo dentro da abordagem da maior parte das pessoas aqui presentes, que são pesquisadores, estudantes, em algum programa de pós-graduação em filosofia, particularmente no excelente programa de pós-graduação em filosofia da Unicianos, que está inserido dentro da nossa associação profissional de professores de filosofia e pesquisadores de filosofia, que é a Ampov. No último encontro à Bienal da Ampov, do ano passado, tivemos até mesmo uma mesa, com o Ivan Domingues, o Crisóstomo Souza e o Paulo Marguti, colegas nossos que, inclusive, já estiveram aqui. E para quem esteve presente nesse encontro da Ampov, há de lembrar-se da controvérsia, mesmo numa mesa com três especialistas em filosofia brasileira, com diferentes propostas, não somente de abordagem, mas o que viria a ser a filosofia brasileira. Podemos pensar em termos de uma arqueologia e genealogia das ideias filosóficas no Brasil, e, de uma maneira geral, sempre se pensa que esse período inicia com a descoberta, entre aspas, do Brasil, do período colonial. Particularmente, no livro do professor Marguti, o primeiro volume, nós temos, desde 1500 até o final do Brasil Império, esse primeiro período da filosofia no Brasil, iniciando, sobretudo, com os colégios jesuítas, nós pensamos, particularmente, ao padre Antônio Vieira, que foi um dos grandes exponentes desse primeiro período. Pensamos, em seguida, no Brasil Império, o período que vai, desde a vinda da família real ao Brasil, até a independência do nosso país, em 1822, depois, com a proclamação da República, a emergência de movimentos positivistas, e, particularmente, o surgimento da universidade, em grande parte, vinculada às duas primeiras faculdades de direito no Brasil, Olinda e Recife, e Universidade de São Paulo. Tem uma famosa escola do Recife. Quase todo livro que fala de história da filosofia no Brasil e fala do Tobias Barreto e desse período. O período universitário, finalmente, que se estende até os dias de hoje. Podemos pensar, eu acabei de citar aqui, o Barreto, com seus ensaios e estudos de filosofia e crítica, de 1875, Silvio Romero, também autor de vários livros sobre a filosofia no Brasil, 1878, Leonel Franca, 1921, com esse mesmo título. Vocês vão observar que várias dezenas de títulos se repetem com esse mesmo título, A Filosofia no Brasil. João Cruz Costa, não seria diferente, em 1945, A Filosofia no Brasil. Geraldo Pinheiro Machado, com vários volumes, A Filosofia no Brasil, a partir de 1950. Depois, um outro panorama da história da filosofia no Brasil. Basicamente, são narrativas mais panorâmicas, a maior parte delas com narrativas históricas da evolução das ideias filosóficas no Brasil. Jorge Jaime, História da Filosofia no Brasil. Luiz Washington Vita, Panorama da Filosofia no Brasil. E o mais importante de todos esses autores, sem dúvida, talvez, o Antônio Paim, pela abrangência da sua obra sobre a filosofia brasileira. Eu cito aqui a metodologia utilizada em uma das suas investigações, se deve a Miguel Reale, partindo do pressuposto de que a estrutura da filosofia compreende uma perspectiva última, a partir da qual constituíram-se sistemas. Entretanto, o que anima corresponde aos problemas. No caso brasileiro, por suas linhas gerais, o movimento começa pela busca do ponto de vista capaz de esgotar a compreensão da pessoa humana. Eu que estou sublinhando aqui. No curso do desenvolvimento dessa diretriz, chega a estratificar-se numa determinada acepção, logo incorporada ao patrimônio cultural comum. Ora, não foi à toa que o próprio padre Lima Vaz, sem dúvida, um dos maiores filósofos brasileiros de todos os tempos, dedicou grande parte de seus estudos à antropologia filosófica. O livro do professor Ivan Domingues, que já foi muito bem apresentado aqui pelo próprio autor, em aula inaugural aqui neste PPG, e que eu considero, sem dúvida, um dos mais importantes e mais definitivas contribuições para entendermos a filosofia brasileira, tem como título Filosofia no Brasil, Legados e Perspectivas, Ensaios Metafilosóficos. Segundo Ivan Domingues, nós podemos pensar em várias maneiras possíveis de abordarmos o assunto. Ele faz de uma maneira muito ensaística, e muito meticulosa e cuidadosa, dar exemplo de várias dessas abordagens possíveis, podendo ser entendida como a filosofia no Brasil, no sentido de pesquisa filosófica de autores europeus e americanos, feitas no Brasil ou por brasileiros. Isso, num dos tipos ideais que o professor Domingues utiliza, temos aqui a ideia do erudito, do expert, scholar, que faz o estudo da recepção de ideias filosóficas no Brasil. Uma filosofia cujo filosofar se identifica como sendo especificamente brasileiro. Aí seria o desafio mais abrangente, também maior até em termos propriamente filosóficos, será que existiria um filosofar brasileiro em contraposição ao filosofar francês, britânico, alemão ou americano? Essa, durante muito tempo, foi a ideia de alguns daqueles autores que eu citei anteriormente, para uma filosofia nacional. Mas, mutatis mutandis, vocês encontram abordagens parecidas em autores latino-americanos e mesmo em autores franceses, alemães e europeus, mas com muito dissenso. Uma distinção importante entre filósofo criador e professores competentes, podemos pensar a famosa distinção entre historiador da filosofia, história da filosofia, trabalhos de exegese filosófica, em oposição a filósofos com pensamento original. Enfim, haveria várias maneiras de pensarmos nessas abordagens possíveis. O professor Rúlio Cabreira, um colega também que foi professor visitante aqui na Unicinos, e tem um excelente livro intitulado Diário de um Filósofo no Brasil, fez também uma resenha muito crítica da obra do professor Ivan Domingues, onde ele chega a falar dessa sua contribuição como a filosofia no Brasil em moldes institucionais, exatamente pela ideia de sistema de obras que vem do Cândido, exatamente para pensarmos na produção de um corpus filosófico, como seria na teoria da recepção de obras literárias. Eu vou voltar a isso depois. Eu posso já antecipar que, assim como eu tenho um grande apreço pelo trabalho do professor Rúlio Cabreira, inclusive nessa sua resenha crítica, às vezes muito dura, da obra do professor Domingues, eu entendo grande parte dessa crítica, e vou retomar alguns desses pontos aqui, mas eu não mudaria, a meu parecer, com relação à importância, ao desafio teórico-filosófico na leitura desse livro do professor Domingues. Miguel Reale é muito conhecido na filosofia do direito, particularmente essa sua teoria tridimensional do direito, onde fato, valor e norma seriam esses três eixos correlatos, exatamente como Edmund Husserl, o fundador da fenomenologia, faria com relação a correlações semânticas. A historiadora cultural Lilia Schwarcz, que é mais conhecida pelas suas obras sobre a história cultural brasileira, a meu ver, é uma das autoras que nos ajuda a desmistificar e a fazer uma crítica imanente, não apenas da recepção de autores como Miguel Reale e das recepções mais recentes de colegas como Cabreira e Domingues, mas, particularmente, desses eventos que já estão consagrados como marcos históricos importantes, como a mencionada Escola do Recife. Segundo a Schwarcz, eu a cito, assim, antes de técnicos especializados, mestres de erudição inquestionável, o que se pretendia formar era uma elite independente e desvinculada dos laços culturais que nos prendiam à metrópole europeia. A ideia era substituir a hegemonia estrangeira, fosse ela francesa ou portuguesa, lembrando que, obviamente, franceses, alemães, holandeses, ingleses e europeus, muitos viajantes vindo de maneira mais ou menos isolada, mas, particularmente, franceses em missões francesas, pela criação de estabelecimentos de ensino de porte como as escolas de direito, que se responsabilizariam pelo desenvolvimento de um pensamento próprio e dariam à nação uma nova Constituição. Então, isso, para o período do início desse pensamento jurídico, é muito importante. Eu citei ali o Reale e a Escola do Recife, para entendermos que houve muita influência, não apenas no modo ou no que se propunha a se fazer como pensamento nacional, mas na própria ideia do que seria o pensamento brasileiro, como acabei de citar essa passagem interessante nesse excelente livro, O Espetáculo das Raças. E ela continua, São Paulo foi mais influenciada pelo modelo político-liberal, enquanto a faculdade do Recife, mais atenta ao problema racial, teve nas escolas darwinista, social e evolucionista seus grandes modelos de análise. Então, eu, particularmente, acharia muito interessante fazermos a crítica ao liberalismo, nós que não tivemos uma tradição liberal no nosso país, e ao problema do racismo, ou, sobretudo, do que chamamos de democracia racial em nosso país, lembrando que tivemos grandes expoentes do racismo biológico e da eugenia liberal nesse país, que foi o último a abolir a escravidão. Então, o livro do Cabreira, eu já citei aqui, que vai falar da questão do haver ou não haver, posta como questão ontológica objetiva, como se não se tratasse de uma questão histórico-cultural existencial. Claro, eu acho interessante essa contraposição a uma abordagem existencial e uma abordagem mais teórica, analítica. Mas a filosofia, continua o Cabreira, que não houve nesse período, é filosofia europeia estudada sistematicamente por meios rigorosos, ou seja, tudo o que hoje temos no sistema atual e que permite visualizar a filosofia colonial como deficiente. Então, aqui é parte da crítica do Cabreira, nesse seu longo artigo, seria uma resenha filosófica, mas um verdadeiro artigo, onde ele vai falar desse problema de uma busca institucional que pré-anuncia de entrada os resultados negativos da pesquisa. Fala-se das fontes de cultura apenas ao alcance dos clérigos, no meio de formas de vida rudes e bárbaras, do analfabetismo como obstáculo absoluto da cultura e da ausência de livros e bibliotecas no período. Claro, essa seria um dos aspectos críticos dessa abordagem do professor Cabreira. Podemos voltar a vários desses temas, depois vamos abrir, após a intervenção do professor Denis Coitinho, podemos abrir para perguntas perguntas e comentários. Temos muito material aqui, poderíamos passar horas discutindo esses problemas. Aqui eu já citei o Jorge Jain, esse panorama da filosofia, perdão, da história da filosofia no Brasil, o panorama da filosofia no Brasil, de 60 a 69, do Vita, e um livro que me marcou muito profundamente, talvez muitos de vocês que já o conheceram, um clássico do Paulo Eduardo Arantes, um departamento francês de ultramar, que é justamente sobre a formação da escola uspiana, particularmente do estruturalismo francês aqui em São Paulo, na escola de filosofia vinculada à Universidade de São Paulo. Temos um excelente livro do colega Ricardo Tim de Souza, um livro de 2003, O Brasil Filosófico, que tem a originalidade de ir com apresentações bastante concisas de cada período, a uma discussão mais crítica de cada recepção dessas ideias aqui no nosso país, a organização de um excelente volume sobre a filosofia analítica no Brasil, pela nossa colega Maria Cecília de Carvalho, e um livro extremamente original, bem recente, do Rony Telles da Silveira, Filosofia Brasileira, onde aqui temos uma tentativa de uma abordagem original, ele tem vários escritos já sobre filosofia brasileira, tentando entender o ethos social do homo brasileiro, do ser humano que se forma filosoficamente no Brasil, fazendo jus também às diferentes críticas que fazemos às querelas eurocêntricas, mais particularmente e mais recentemente pensamos nas guerras culturais americanas, contrapondo às escolas analíticas, às escolas continentais, que foi, de resto, objeto do primeiro livro do Ivan Domingues, que antecede a filosofia no Brasil, já preparando o terreno para essa discussão, o continente e a ilha. No lado do continente, nós sabemos que Hegel, Husserl, Heidegger, Sartre, apenas para pensar nos mais conhecidos, a fenomenologia hermenêutica, Gadamer, Husserl, Habermas, Foucault, Levinas, Derrida, e tantos outros são os mais, os nomes mais conhecidos com essa abordagem que privilegia a dimensão histórica e interpretativa da formação do ethos filosófico. Em uma abordagem que é muito mais analítica e temática e não necessariamente vinculada a uma abordagem histórica, temos Frege, Russell, Wittgenstein, Moore, Quine, Sidgwick, Parfit, Singer e, mais recentemente, o professor Julian Savulescu, que está na Austrália, aliás, que é australiano, mas está em Oxford, e John Rawls, que muitos analíticos o reivindicam, mas, na verdade, teríamos uma terceira corrente, também mencionada pelo professor Domingos, que seria o pragmatismo, que inicia não somente com Peirce e Dewey, que seriam os nomes mais conhecidos, Meade, mas já inicia antes ainda com Emerson e tantos outros da filosofia americana, indo até Rorty e Rawls. Muitos americanos dizem que o que não é analítico e não é continental deve ser pragmatista. Bom, temos aqui no Brasil, nessa abordagem do tipo institucional, como a que propõe o professor Ivan Domingues, podemos pensar, além dos programas de pós-graduação vinculados à Ampof, à criação da Capes, há mais de 50 anos, particularmente o Sistema Nacional de Pós-Graduação, em 1970, nós podemos pensar nas sociedades filosóficas em nosso país, a sociedade Kant brasileira, a sociedade Hegel brasileira, a sociedade de filosofia medieval, a sociedade brasileira de filosofia analítica, tantas outras sociedades, sociedade de lógica, muitos grupos de trabalho, mais de 40 grupos de trabalho que abrangem, abordam todos os diferentes pensadores e escolas do pensamento europeu e americano, mas também com o pensamento brasileiro e, mais recentemente, a GT Filosofia e Gênero, para estudarmos filosofia feminista, assim como muitos colegas já trabalham filosofia afro-brasileira, ou filosofia também de grupos indígenas. Temos aqui um exemplo da coleção do Klee, que é a mais importante referência para a lógica e filosofia da ciência no Brasil, vinculado à Unicamp, mantém uma larga coletânea e coleções e séries de publicações, além de livros, monografias, mas também de revistas, como a revista Manuscrito, a revista Princípios, vinculada ao grupo Principia, de Florianópolis, e o que eu já citei aqui, do grupo Kant, por exemplo, nós tivemos, em 2005, pela primeira vez, um evento da Sociedade Kant Internacional, aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo, um evento que acontece a cada cinco anos, como Copa do Mundo. Então, as pessoas fazem piada com a história dos efeitos de filosofia analítica e filosofia continental. O continental, toma depois da terceira caipirinha, ele vira um poeta. O analítico é simplesmente um filósofo analítico bêbado. Mas, fora essas piadinhas, nós podemos pensar que a produção séria, por exemplo, de fenomenologia hermenêutica, aqui o professor Luiz Roden, que participou da fundação também da Sociedade Brasileira de Fenomenologia, já temos há 20 anos de fundação, já temos muitos grupos consolidados depois disso, e com muitas publicações. Aí estão apenas as três mais conhecidas, assim como tivemos também da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica. Então, o que foi dito ali no resumo dessa minha apresentação é nos perguntarmos em que consistiria, então, o filosofar brasileiro. Se a filosofia brasileira se identifica com um filosofar tipicamente brasileiro, se seriam inventários históricos da filosofia do Brasil. Na medida em que a filosofia se mantém como questionamento radical e universal acerca da realidade última das coisas, eu, pessoalmente, não abriria mão dessa vocação, essa aspiração a transcender a contingência, a particularidade do ser brasileiro, no caso aqui da filosofia brasileira. Então, empreitadas de pesquisa interdisciplinar com as mais variadas artes, ciências e tradições religiosas, vejam bem, o modo como você relaciona filosofia com arte, ciência e religião, já define uma visão particular de filosofia. Não sou eu que estou inventando isso. Vocês sabem, o jovem Nietzsche foi um dos que defendeu essa distinção de abordagens. A filosofia não se reduz a nenhuma delas. A filosofia não é exatamente o mesmo que literatura. A filosofia não é exatamente o mesmo que matemática ou filosofia da ciência. Mas fomentando, particularmente, suas interfaces transdisciplinares e multidisciplinares com a história, a literatura, o direito e as ciências sociais e humanas na formação e processos civilizatórios luso-brasileiros. Então, eu iria nessa direção de evitarmos extremos. Por um lado, o extremo do complexo de vira-lata. Por outro lado, um outro extremo seria o ufanismo nacional na tentativa de vincular o filosofar brasileiro a uma identidade nacional. Eu creio que, na nossa autocompreensão da identidade brasileira, nós pudemos nos beneficiarmos de contribuições não apenas de escritores, intelectuais, pensadores, por exemplo, das letras e das artes, mas também historiadoras. Eu citei a Schwarzsch, mas vou dar alguns exemplos para vocês. Na minha área de trabalho, que eu, desde que eu iniciei na minha primeira dissertação de mestrado, sobre esse tema, por exemplo, da libertação, aqui em solo brasileiro, numa época que eram teólogos, que eram mais conhecidos por falarem desse tema no país. Mas já havia uma filosofia da libertação, pelo menos a do Dussel, mas havia outros trabalhos com títulos parecidos. Benjamin, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Bloch, foram alguns dos autores que me inspiraram nessa leitura ainda bastante eurocêntrica, mas com uma aspiração a fazer o questionamento como brasileiro que se propõe a fazer filosofia. Para o meu doutorado também, sobre o etos social da modernidade, eu pensei em vários autores brasileiros que eu pude consultar e citar, mesmo na defesa de uma tese de doutorado em Nova Iorque. Alguns desses colegas que eu vou citar depois, e que eu retomei numa trilogia, um primeiro volume, um Tractatus Etico-Políticos, e que, nesse momento, eu procurei, aos poucos, explorar o que seria a nossa crítica à modernidade, ao liberalismo e à ideia de libertação. Então, teve uma contribuição para uma coletânea, que seria um companion, uma coletânea de filosofia latino-americana, depois editada pela Blackwell, depois uma contribuição sobre a questão da teoria crítica da raça, ao problema do racismo, e que depois eu preparei uma versão em português, foi apresentado na Ampof americana, que eles chamam APA, American Philosophical Association, em Nova Iorque, mas depois apresentei, num evento da Ampof, sobre racismo, reconhecimento e respeito, examinando o que eu chamei de déficit fenomenológico da teoria crítica. Então, nós podíamos pensar que, fora do Brasil, nomes como Newton da Costa, José Artur Gianotti e Roberto Mangabeira Unger, mesmo que você não goste de nenhum desses autores, ou não os conheça, ou tenha reservas com relação às suas produções, são autores altamente conhecidos fora do Brasil. Só para terem uma ideia, o Newton da Costa é tão conhecido fora do Brasil que em quase todo bom programa de doutorado nos Estados Unidos, o português é elegível como língua estrangeira. Mesmo que você não vá fazer na área de lógica ou filosofia da matemática, você pode dizer, olha, eu falo português e se inscrever. Como uma das línguas que você tem que fazer exame de duas, três línguas estrangeiras, dependendo do programa. O professor Gianotti, o professor Mangabeira Unger, citado por Rorty e Habermas, como filósofo político brasileiro mais conhecido fora do Brasil. E o Gianotti, eu pessoalmente sou de acordo com essa avaliação que nós podemos falar de uma filosofia antes e depois do Gianotti. Eu não teria problemas com essa avaliação da nossa recepção de escolas filosóficas no Brasil. E nessa minha tentativa, então, de fazer uma trilogia, terminei em 2016 o segundo e o terceiro volume, onde eu vou perpassar uma dúzia de filósofos brasileiros, começando aqui pela Marilena Schaui, que é uma grande estudiosa de Spinoza, mas também com trabalhos sobre democracia e ideologia brasileiras. O professor Ernst Stein, que não apenas é um conhecido como grande estudioso e tradutor de Heidegger para o português, introdutor da fenomenologia e da hermenêutica em nosso país, mas também um pensador com ideias bastante originais na sua área. Scarlett Marton, mesma coisa sobre Nietzsche. Oswaldo Chateaubriand para a lógica e seu trabalho conhecido também fora do Brasil. Mais recentemente, Jamila Ribeiro, que se tornou muito conhecida pela expressão lugar de fala, onde ela faz uma crítica, uma apropriação crítica de Spivak, de feministas mais recentes, e o Gélico Loparic, um grande pensador croata brasileiro. Então, isso eu concordo com o Rúlio Cabreira. Não podemos reduzir a filosofia brasileira à filosofia feita por brasileiros. Não há esse requisito. Eu concordo que colegas de outros países que fazem filosofia conosco também podem estar contribuindo para fazer o que se chamaria filosofia brasileira. O professor Cirne Lima, nosso grande mestre aqui da Uniceumas, o professor Denis Rosenfield, ambos grandes especialistas em Hegel e que formaram gerações de estudiosos de Hegel e da escola brasileira hegeliana, assim como João Carlos Brun Torres, grande pensador político gaúcho, também conhecido no país inteiro, assim como seu colega Renato Janine Ribeiro, que é mais conhecido como a especialista em hobbies, mas também com muitos trabalhos, o último mais recente sobre democracia brasileira, ele que também atuou como ministro da educação em nosso país. O professor Álvaro Wallos, não apenas como especialista em Kierkegaard, que ele ajudou a tornar conhecido no país e a traduzir do dinamarquês para o português, mas a difundir também trabalhos de idealismo alemão. Nós pensamos no próprio trabalho do Haber, mas da crítica da ideologia, que foram primeiramente introduzidos pelo professor Wallos, assim como a professora Ana Carolina Regner, também conhecida nossa aqui da Unicenos, em seu trabalho em epistemologia e filosofia da ciência. Mais recentemente, ainda no ano passado, tivemos uma mesa redonda sobre a filosofia, o ensino da universidade e a crise brasileira, assim como três anos atrás, no evento anterior, tivemos sempre, em encontros da Ampov, mesas redondas que nos davam um lugar de fala sobre filosofia brasileira, dessa maneira mais ampla e abrangente. E é nesse sentido que eu pensei, no meu próprio programa de pesquisa em reconstrução normativa, numa abordagem da teoria crítica, examinar como é que autores, por exemplo, como Gilberto Freire, quando ele fala da genealogia da família patriarcal e do autoritarismo, tratando da miscigenação étnico-racial. Agora, vejam bem, a mestiçagem, a miscigenação, para racistas, só para quem não entendeu ainda isso, era uma coisa a ser estudada justamente porque iria branquear essa raça mestiça brasileira. Certo? Para quem não entendeu, Nina Rodrigues ou o próprio Silvio Romero, quando eu mostrei aquele slide ali da Escola do Recife, vocês vão encontrar formulações das mais racistas inimagináveis para os dias de hoje. Mas é isso que é importante na nossa autocompreensão, de fazermos também uma autocrítica de nossa própria história. A partir de Gilberto Freire, vamos ter toda uma consolidação do mito da democracia racial, embora o próprio Gilberto Freire não tenha utilizado essa expressão. Mas, durante décadas, muitos de nós cresceram numa socialização racista, machista, homofóbica, classista, etc. Isso faz parte de um pacote que eu chamo o etos social brasileiro. Então, nesse sentido, se eu fosse estudar ordem e progresso, o lema, a positivista da nossa bandeira nacional, eu começaria com aquela piadinha que eu ouvia na época de regime militar, que atribuíam sempre aos Jucas Chaves. Ordem para os pobres e progresso para os ricos. Claro, ordem e progresso não era exatamente o que se imaginava na fórmula de Auguste Comte, a fórmula sagrada do positivismo. A ordem por base, tendo o amor por princípio, e o progresso por alvo. Le progresso por but. Então, isso aqui é o que a gente faz a desconstrução, nós fazemos a releitura, e, no meu caso, eu faço isso a partir de uma perspectiva crítico-teórica da crítica imanente. E não é dizer, ah, isso é uma leitura eurocêntrica, você está transpondo a escola de Frankfurt, não, nada disso. Exatamente a ideia da teoria crítica é que você tem que partir da análise concreta, de uma situação social concreta, que é a nossa brasileira, nos anos 70 e 80, a situação concreta era de ditadura militar. Então, libertação em contraposição a um pensamento, em espanhol se falava desarrojo, que é a ideia americana de take off. Então, é aí que começa, até é importante para entender a ideia do marxismo cultural que está sendo combatido hoje por algumas pessoas. É muito importante a gente trazer isso para a esfera pública. Nenhum lugar mais apropriado do que a universidade, onde nós temos o princípio sagrado da liberdade de expressão e de pensamento, para revisitarmos, por exemplo, a contraposição entre marxismo cultural e tradição judaico-cristã. Então, aqui, por exemplo, pensando nesses anos de 60 até 84, depois a democratização a partir da transição para um governo civil, depois a nossa era, que é o pós-11 de setembro de 2001, o mundo em que vivenciamos hoje a experiência de liberdade, de igualdade, de buscas, de reivindicações de direitos humanos, etc. Então, o primeiro nível em relação à crítica marxista do capitalismo mundial seria um modo de você fazer essa crítica ao liberalismo. Um segundo nível sobre os déficits normativos do nosso etos democrático, se nós vamos trazer para o etos nacional. Esse que parece ocupar mais o professor Ivan Domingues, que, por sinal, eu compartilhei com ele isso, porque isso não foi combinado. Eu, já na minha tese de doutorado, fiz algumas leituras em comum com o professor Domingues, que também trabalhou, Foucault, para os seus estudos na França, de lermos, por exemplo, aquele texto magnífico onde o Foucault fala do etos filosófico na modernidade, falando de Baudelaire. Então, nós temos vários pontos em comum, também esse de retomarmos. Brasilianistas e autores, como eu já citei Gilberto Freire, mas podíamos pensar no Paul Singer, Otaviani, Fernando Henrique Cardoso, Ruth Cardoso, Bento Prado Júnior, Francisco Wefford, Michael Levy, Leandro Konder, Sérgio Paulo Rouanet. Então, é na tentativa de revisitar esse tema da libertação, lembrando que a publicação de A Theory of Justice, do Rawls, coincidiu com o ano em que saiu o texto mais conhecido do Gutiérrez, sobre a libertação, que eu fiz uma abordagem que eu chamo de equilíbrio reflexivo com relação à recepção dessas ideias. pensamos aqui no José Guilherme Merquiol, aqui um exemplo de um autor liberal que muitos reivindicam vinculando à leitura, à apropriação de Walter Benjamin, um autor associado à esquerda da Escola de Frankfurt. Robert Schwartz, com a Sereia e o Desconfiado, isso ainda final dos anos 50, o famoso seminário sobre o capital de Marx, 58 e 59, com várias participantes, entre eles o professor Rouanet, já citado, Levi e o Konder, a criação do SEBRAP, que é muito importante para a recepção desse pensamento de esquerda numa análise brasileira de problemas brasileiros, a civilização brasileira, que editou os primeiros trabalhos, não apenas sobre Foucault, Habermas e Escola de Frankfurt, mas também sobre percepções, autocompreensões brasileiras. Então tivemos essa conexão alemã, mas autoras como a Bárbara Freitag também fez abordagens numa perspectiva brasileira sobre a teoria crítica, assim como Habermas e Rohnet estiveram aqui em Porto Alegre, e o professor Flickinger, que até hoje sempre nos dá o prazer de passar seis meses, pelo menos, no Rio Grande do Sul. A teoria crítica no Brasil hoje já tem conhecidos nomes, inclusive fora do Brasil, como Marcos Nobre, Gessé Souza e Marcelo Neves, com diferentes abordagens, no direito, na sociologia, na teoria crítica, segundo a abordagem da filosofia. Nossa colega Márcia Tiburi, Leonardo Avritzer, com dois livros sobre Habermas, um deles sobre democracia brasileira, Mary Delpriori, uma grande historiadora na linha da teoria crítica, assim como a Lilia, que eu já citei, com história das mulheres, história da vida privada, nessa perspectiva feminista brasileira. E os nossos paradoxos da nossa democracia poderiam ser formulados nesses termos. Nós, brasileiros, nunca fomos modernos, na medida em que nunca tivemos experiências revolucionais ou liberais. Isso já dizia o Florestan Fernandes. Assim, a modernidade sempre foi um projeto inacabado, que nunca decolou. E, no entanto, e decolou aí, entre aspas, que é o take-off da ideologia americana sucedendo a Revolução Cubana de 1959. Coincidência, houve golpes militares em toda a América Latina. E, no entanto, as contradições internas e os déficits normativos do hétero social brasileiro, notadamente nosso jeitinho brasileiro, parecem favorecer uma condição pós-moderna. Às vezes, até um cinismo em que vale tudo, incluindo a apatia, o cinismo, ou a cumplicidade com a impunidade e a corrupção. Então, isso é o que seria evitável. Seria desejável que fosse evitada essa postura. Eu creio que nós podemos, sim, fazer uma leitura crítica de nosso passado, mais recente, mais remoto, nossa formação do nós, da primeira pessoa do plural, numa república elitista patrimonialista de demônios. Fazendo aqui uma paráfrase da frase kantiana. O Axel Honneth, quando esteve no Brasil, interessantemente, se interessou, ele que cita o Gilberto Freire, em uma de suas obras, a ouvir posicionamentos de colegas brasileiros. Tivemos 15 apresentações de colegas brasileiros em interlocução com o diretor do Instituto de Pesquisa Social. Não podemos explicar as patologias sociais do nosso mundo vivido, especialmente o racismo, o sexismo, o classismo, sem uma autocompreensão correlacionada aos processos de reificação e colonização sistêmica. A juridificação de relações normativas, sistêmico-institucionais, pressupõe uma correlata reflexividade, tanto passiva quanto ativa. Então, isso aqui eu entendo um pouco, na crítica do Cabreira ao Domingues, que às vezes fica parecendo que o nível da Lebenswelt, ou do que se chamam vivências, mundo vivido, mundo da vida, é somente passivo. Às vezes eu encontro isso em outros colegas brasileiros que tendem a ir nessa lei. Eu acho que não pode ser tomado somente nesse nível. Tem um nível ativo, proativo também. Entre estas, nós e o eu individualizado, individuado através da socialização. Então, o Brasil não é para principiantes, já dizia o Tom Jobim, não é? E nós podemos pensar, então, nesses mitos da democracia racial, da utopia social de igualitarismo, da crítica ao liberalismo, que entendamos bem, não é somente a ser associado com uma postura neoconservadora, neoliberal, não é? Nós não tivemos a experiência progressista do liberalismo, e que as elites que, durante décadas e séculos, dominaram o discurso filosófico dessas grandes correntes brasileiras, agora estão sendo colocadas em xeque. Alguns desses autores que eu já citei, que muitos brasilianistas citam, por isso alguns desses slides estão em inglês, porque muitas dessas discussões se dão também fora do Brasil, inclusive com contribuições mais recentes, como de um antropólogo como Viveiros de Castro, assim como o Dacir Ribeiro, já havia feito antes, para essa perspectiva, não apenas do ponto de vista da antropologia empírica e cultural da mestiçagem, mas, como eu falei, numa leitura crítica do que é, afinal, essa maravilhosa composição multietnica, híbrida, diaspórica, do etos social brasileiro. Nós pensamos nas mais diversas contribuições, não apenas de elementos indígenas, africanos e europeus, mas também de áspora judaica, islâmica. Tivemos grandes populações afro-islâmicas na Bahia, os malês, mas também tivemos a primeira sinagoga das Américas. Em algum ponto da história do Brasil, quase um terço da população era de judeus ou convertidos, conversos, marranos, criptocristãos, judeus, e assim vai. Então, nós temos que revisitar esse nosso senso de justiça, equidade e liberdade. Eu vou apressar aqui para terminar a minha fala. Eu, já em algumas dessas publicações, já adiantei minha visão crítica, exatamente com relação ao direito como ideologia brasileira. Eu falo isso de uma maneira crítica, mas tomando a juridificação no sentido ambíguo. E, finalmente, é esse problema da antropofagia na filosofia brasileira, que seria, numa leitura, muitas vezes, privilegiada pelo esteticismo pós-moderno, mas nem toda a leitura de Foucault ou mesmo do Adorno é necessariamente pós-moderna. Lembrando que a ideia do ethos inicia muito antes no fragmento do Heráclito, o 119. Então, nós podemos pensar em revisitar como se revisita o gosto no juízo estético da culinária. Não tem que ser redutível a uma feijoada para a brasilidade, como é vista no caso do Rio de Janeiro ou da comida nacional, feijão com arroz básico, não abro mão todo dia. No caso brasileiro, eu me interessei pelo problema de dar um jeito no jeitinho brasileiro, onde o jeitinho é entendido como essa tendência de flexibilizar, de ter dificuldade em universalizar os próprios critérios de uma legislação, de uma norma estabelecida. Não tem que ser no vatapá. E o jeitinho tem essa diversidade, pode ser tomado também de uma maneira positiva. Muitos estrangeiros no Brasil acham uma coisa que pode ser vista numa acepção positiva. Não tem que ser redutível a uma brasilidade gaúcha. Pode ser chimarrão, pode ser pão de queijo, pode ser acerola, açaí. É uma riqueza, uma diversidade tremenda, mas não é necessariamente o caso de ser sistemicamente e no nível das relações interpessoais, levado a uma cultura política de corrupção. Então, eu creio que uma análise de um circuito de afetos, como o nosso colega Safato fez, é um exemplo também de abordagem crítico-teórica que nos permite revisitar o jeitinho brasileiro. Muito obrigado e podemos passar a nossa interlocução com o professor Denis Coitinho. Bom, boa noite novamente. A minha fala não vai ser, evidentemente, nada sistemático, e eu poderia dizer que, desde o título até a abordagem apresentada pelo professor Nittamar, ela foi extremamente instigante, muito mais para nos apresentar uma certa história e nos colocar problemas e desafios. Então, eu entenderia exatamente aqui a elogiar essa abordagem. Mas, evidentemente, aqui eu vou fazer um pequeno papel de provocador, antes de abrir as questões, então, para o público. Eu poderia dizer que, inicialmente, eu tenho um certo desconforto, aliás, o mesmo desconforto, quando eu assisti a palestra do professor Ivan Domingues, quando ele apresenta esse livro de, acho que, 600 páginas, sobre a filosofia no Brasil, quando, na verdade, nós sabemos que, de forma estrita, a filosofia brasileira, ela tem um período histórico mais curto. Tanto é que o Ivan Domingues trata da formação do pensamento brasileiro e não apenas da filosofia no Brasil. Mas o meu desconforto inicial é que eu tenderia a pensar a filosofia não propriamente como vinculada a um povo, ou uma nação, um determinado etos, mas como uma atividade reflexiva que trata de problemas universais. Por exemplo, problemas de significado da vida, de identidade pessoal, responsabilidade moral, enfim, justificação da punição, problemas da ciência como o problema do indutivismo, conhecimento, verdade. Quando nós pensamos esses problemas, a gente olha a tradição, a história da filosofia de Platão em diante, nós vemos recorrentemente os autores tratando desses mesmos problemas. E, mais especificamente, nós ainda poderíamos pensar autores que faziam parte de um mesmo povo, como Platão e Aristóteles, ou Kant e Hegel, ou até Hill, Miada e Smith, que deram soluções completamente diferentes para esses problemas. Então, inicialmente, eu ficaria um pouco desconcertado, dizendo qual a utilidade de se pensar a esse respeito. Não só um pensamento brasileiro ou etos brasileiro, isso eu acho fundamental, mas enquanto uma filosofia vinculada a um povo, que tipo de ganho nós teríamos exatamente nisso? E me lembro, evidentemente, da tentativa que foi bastante comum na década de 60, 80, até 90, por exemplo, da filosofia da libertação, que você fez referência, começando com a teologia da libertação, depois filosofia da libertação, ou filosofia latino-americana. E ali eu vejo sempre uma certa mistura de questões. Por exemplo, qual é a filosofia latino-americana, ou qual é a mamarca de um pensamento latino-americano. E, nesse sentido, se nós formos olhar um autor como Düssel, pelo menos nas leituras que eu me lembro de Düssel, as principais referências eram Levinas e Marx, fortemente. Em que medida isso poderia ser tomado como uma filosofia latino-americana? Um outro problema, a filosofia latino-americana necessariamente seria da libertação? Não, poderia ser um pensamento conservador, necessariamente? Por que libertação? Porque esse... Enfim, mas exatamente um certo... Até muito engraçado, agora, no final de fevereiro, eu estava em uma banca de concurso, na UFMG, para a vaga de ética e filosofia política, e um dos candidatos apresentou um trabalho nessa área da filosofia decolonial. E teve algo que me incomodou muito, porque, na apresentação dele, ele quis defender uma certa oposição, na minha forma de entender, uma falsa oposição, entre, por exemplo, uma identidade do colonizado como uma identidade híbrida versus uma identidade integral do colonizador. Por exemplo, um indígena como tendo uma perspectiva europeia, mas uma perspectiva também local. Eu me lembro que a minha provocação com ele foi dizer, mas existe alguma identidade integral? Porque parece que toda a nossa formação de identidade, de uma certa forma, é híbrida. Por exemplo, o que seria uma identidade europeia? Até hoje, ninguém que faz parte da comunidade europeia teria presente o que realmente significa ser europeu, ou o que significaria ser britânico, se nós vamos pensar entre as divergências de escoceses, irlandeses, ingleses. Quer dizer, o problema de identidade é um problema sério, mas o problema filosófico de identidade não é propriamente um problema antropológico ou um problema sociológico. Aí que exatamente, de uma certa maneira, grande parte dos textos que falam sobre a filosofia no Brasil, a filosofia americana, sempre procura pensar ou esclarecer qual seria esse etos, por exemplo, brasileiro. Mas essa questão não seria mais particularmente uma questão da história, da antropologia? A medida da filosofia aqui poderia contribuir? Eu identifiquei como, da forma que você estava apresentando, eu acho extremamente relevante usar a abordagem filosófica para tentar responder a uma questão que poderia ser, evidentemente, uma questão mais empírica e propriamente teórica. Bom, apenas para terminar, algumas provocações. Olha, eu poderia reconhecer que é relevante nós podermos encontrar marcas de pensamento em uma série de países, por exemplo, sei lá, pragmatismo americano, embora que há uma série de pensadores americanos que não são pragmatistas e procuram outras referências. sei lá, uma marca da metafísica, do pensamento alemão, ou uma marca da desconstrução no pensamento francês. Mas aí você tem Descartes na França, ou você tem Habermas na Alemanha, ou o historicismo italiano, mas aí você tem a Gama, que seria uma prova ao contrário disso que nós estaríamos falando, ou o empirismo britânico. Nesse sentido, eu acho que seria extremamente relevante ver qual seria uma marca do pensamento brasileiro. Mas, por outro lado, pensando na nossa história, na marca da filosofia brasileira, que começa sobretudo com a marca uspiana, do estruturalismo francês, onde a filosofia ficou sendo tomada como apenas um estudo historiográfico, ao ponto que até hoje, quando você chega na USP, você pergunta qual é o autor que você estuda, qual é o seu autor. Essa é a pergunta inicial, ainda hoje, feita na USP. Em que medida a gente pode diferenciar o que seria propriamente a atividade filosófica, ou uma resposta filosófica a um problema, e apenas uma recepção de um pensador, ou de um conjunto de pensadores. Você mostrou uma série de colegas da filosofia, eu vou ficar só aqui com o professor Janotti, porque eu tive o prazer também de estudar com ele. Eu teria dificuldade de identificar o que seria a marca original, por exemplo, do Janotti, em que medida o que ele faz, e faz de uma forma brilhante, e é realmente uma referência no Brasil, em que medida o que ele faz não é muito mais uma recepção de autores, como o primeiro Marx, ou o Wittgenstein, por exemplo, mais recentemente, para pensar alguns problemas. Mas, enfim, são apenas algumas provocações aqui, para depois ouvir o público. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Denis. Eu tendo a concordar com tudo que você colocou aqui, eu sei que a sua ideia também é de termos provocações, e eu também, quando fiz essa breve apresentação, sabendo que, obviamente, a gente pode suscitar leituras das mais diversas possíveis. Então, eu vou me ater, mais ou menos, a alguns dos pontos que o Denis levantou aqui, com muita propriedade. Primeiro, eu, a minha intuição, exatamente, é que a gente possa combinar uma leitura de problemas aplicada ao problema do etos filosófico, de uma filosofia que seja adjetivada como sendo britânica, francesa, alemã, italiana ou brasileira. A saber, etos, a palavra foi usada por Heráclito, por outros autores, Aristóteles, que aproxima até de ethos, tem o com eta e com epsilon, exatamente, quer dizer, não apenas o habitar, o caráter no ser humano, o seu destino, no fragmento 119 de Heráclito, mas também o ethos no sentido de hábito, de onde vem para a palavra ética. E o Aristóteles, inclusive, ele faz essa brincadeira, brincadeira, mas não é só um jogo de palavras, é de mostrar que o sentido do que é hábito, depois se torna costume, é exatamente também pela repetição, pela prática, etc. Faz parte até mesmo da ideia de ética, nesse sentido de desenvolver, cultivar aquilo que deve ser cultivado, por exemplo, para uma vida virtuosa. Então, a meu ver, essa definição de filosofia como filosofar, como problematizar, eu, pessoalmente, eu sempre defendi essa ideia, mas não sou eu que estou inventando isso. Vários autores utilizaram esse termo. No meu caso, eu tive um professor suíço, Jean-Claude Piguet, que ele gostava de repetir. Filosofiar se problematizar. Filosofar é problematizar. E ele dizia no sentido de pró-balor, jogar diante de si os problemas, aquilo que é objeto de estudo. Porque na filosofia, a natureza, o que é objeto, por exemplo, da física, como tempo, espaço e matéria, não são objeto direto da física. O filósofo problematiza o que é o tempo, o que é o espaço, o que é a matéria. Coisa que o físico ou o químico, o cientista, não faz. Assim como o artista, como Picasso, Kandinsky e Cézanne, fizeram grandes representações. Estou pensando agora na pintura, nas artes visuais, mas sem necessariamente oferecer trabalhos filosóficos que nos levassem a pensar o que é que o Cézanne quis dizer, eu vos devo a verdade, e aí o Derrida escreve depois um livro, a verdade em pintura. É uma carta do Cézanne, mas ele estava inconformado com a ideia de fazer mais de 80 telas da montanha Santa Vitória, a Saint-Victoire, em Aix-en-Provence, que ele nasceu e viveu a vida inteira ali, não saiu daquela cidadezinha do sul da França. Mas ele não estava satisfeito em fazer diferentes representações. E aí é um tipo de experiência muito forte para o impressionismo, o próprio Picasso vai dizer, esse é o grande precursor da arte moderna, do impressionismo. Mas o Derrida vai dizer então que é uma dívida que não pode ser paga. Isso aí, aí a gente já vai começar a fazer filosofia. Quando você começa a discutir, você diz, você concorda que não pode ser... É na leitura da filosofia que o Derrida oferece, desconstrução, é que ela não termina e não é paga. Você não consegue saudar. Então, eu tenderia, eu pessoalmente, a me situar nessa leitura de achar que o problematizar da filosofia, da atitude filosófica, não resolve os problemas. Então, eu não vejo resolver um problema como quem resolve um problema de um teorema de lógica ou da matemática. O problema na filosofia é algo que você coloca sempre na frente e você vai sempre revisitar. E aí, já um segundo ponto que você levantou com muita propriedade. Não apenas numa visão exegética, por exemplo, quem é o meu autor, vou fazer um trabalho dissertativo, ensaístico, etc., de tal e tal autor ou conjunto de problemas, mas com a possibilidade de problematizar e, com isso, criar alguma coisa nova. Então, aí é um exemplo do Foucault, que usou muito essa palavra problematização. O Roberto Machado, que assistiu vários dos seminários do Michel Foucault no Colégio de France, dizia isso, que quando ele estava trabalhando esse problema da governamentalidade, ele não sabia qual era a palavra. Ele trabalhou vários encontros sem saber o nome, o título da problematização que estava em jogo. E é muito interessante que, mesmo em português, às vezes a pessoa trabalha Foucault há alguns anos e não se dá conta que, uma boa tradução, governamento é uma boa tradução, como já foi sugerida por alguns colegas aqui no Brasil, porque governement, no sentido que o Foucault quer falar, é esse sentido de governamento. É do kybernei, de voltar lá a Platão, aquela ideia de governar um navio, o timão, que não é o Corinthians, o timão do navio, que o timoneiro governa. A gente usa essa metáfora aqui, quando diz que o país está desgovernado, a deriva, o transatlântico Brasil pode estar aí, mas a ideia, então, de governança e de governamento tem todo um sentido aí que é problematizado. E aí, na tua colocação, por exemplo, quando eu pensei na libertação e no ethos social, um horizonte novo que se abriu na minha pesquisa, alguns deles se abriram espontaneamente no trabalho. Não é assim, dizer, olha, vou inventar isso. Mas depois de 10 anos trabalhando num programa de pesquisa, você vem com a... Por exemplo, quando eu pensei em levantar esse problema do déficit fenomenológico da teoria crítica. Isso aí eu não li em algum lugar, eu estou sugerindo. Então, eu estou querendo inovar. Diz, está inventando moda. Não, estou pensando o que é que significa isso, que é o problema da fenomenalidade da primeira pessoa. Isso aí me levou depois a examinar o problema do que eu agora ouso asserir num evento público. Você está comprando brinco. Você vem num evento público, você está com pessoas que vão discordar o que vão... Que é o que a gente deve fazer aqui e sempre na esfera pública. Ninguém é dono da verdade e ninguém tem a última palavra. A minha última provocação é de defender a primazia do social com relação ao político. E eu fiz isso, inclusive, nesse evento lá na Universidade do Minho, com vários colegas da Alemanha, da França e da Inglaterra, inclusive dois professores de Cambridge, que eu respeito muito pelo trabalho da Escola Britânica de Filosofia Política, e contra a Martha Nussbaum, que é uma grande pensadora, que eu respeito muito. Exatamente no livro Political Emotions, eu creio que é um problema você dizer que o político, na acepção aristotélica mesmo do zone político, lhe permite a seria primazia do político sobre o social. Eu creio que, obviamente, na leitura naturalista da socialidade, que o ser humano é um animal social, como golfinhos, baleias, chimpanzés e outras espécies animais, sobretudo as mais inteligentes, pensamos nos primatas superiores, têm uma socialidade bastante complexa e desenvolvida, mas nenhum deles tem uma socialidade tão complexa como a brasileira. Então, essa intuição não é que eu inventei, mas eu creio que um dos autores que viu isso com muita propriedade foi Nietzsche. Nietzsche questionava se o ser humano era tão inteligente. Você sabe aquele texto do jovem Nietzsche, sobre a verdade e a mentira, no sentido extramoral? Ele diz, olha, imagina um mosquitinho aí se achando o centro do universo. Como é que o ser humano acha que é a coroa da criação, esse tipo de coisa? Não, a racionalidade humana se desenvolveu exatamente porque nós temos menos visão que muitos animais. Uma mosca vê melhor do que nós. Nós temos menos memória olfática. Qualquer um de vocês que tem cachorro, quando você sai caminhando, seu cachorro tem uma memória olfática muito melhor do que a nossa. Outros animais têm a percepção auditiva muito melhor. Então, a racionalidade é um modo de compensar os nossos déficits sensoriais nos outros cinco centímetros. Eu concordo com essa tese de Nietzsche. Eu creio que o neocórtex vai nos permitir desenvolver uma socialidade extremamente complexa como a humana e daí é que a gente vai desenvolver a institucionalidade da política, da polis, posteriormente, em uma forma racional. Então, eu creio que a ideia de polis, ou do zon político de Aristóteles, é tão importante traduzi-lo como animal político, o zon politikon, como animal sociável. E, se fosse para falar em termos genéticos, a socialidade é anterior ao político. Porque o sentido de polis já está pressupondo que tem o logos, que é o que o próprio Aristóteles vai dizer. O ser humano é o único que tem o logos. Logon é homo, não é em grego. E, obviamente, uma ciência empírica como a linguística, um autor como Chomsky vai tentar exatamente defender isso. Somente o Homo sapiens tem uma faculdade de linguagem, a tese da gramática generativa, que outros animais não têm. Porque comunicação como golfinhos, baleias ou abelhas não é linguagem, segundo essa concepção, a recursiva, reflexiva, etc., inclusive fenomenológica, de falar na primeira pessoa como nós falamos e pensamos. Então, isso já me leva diretamente à questão do eu, da identidade. A ideia é exatamente, Denis, de evitar uma leitura da identidade nacional, que eu concordo totalmente contigo, seria problemática para um ethos nacional, ou mesmo se fosse um ethos identitário, escocês, por exemplo, no exemplo que você deu do Hume, Adam Smith, ou do, mais ainda, se fosse Hume e Berkeley, com o bem oposto, Platão e Aristóteles, Kant e Marx, dois autores estão no mesmo universo do idealismo alemão, mas com visões antagônicas, por exemplo, com relação à pena de morte, com relação ao papel do Estado, com relação à Revolução Francesa. Então, é interessante vermos que o problema do eu, eu concordo contigo, para um filósofo político e para um filósofo brasileiro que quer pensar a brasilidade ou o ethos filosófico brasileiro, tem que nos fazer pensar como é que o indivíduo se relaciona com a sociedade. Isso é um problema clássico, como seriam outros problemas, por exemplo, do uno e do diverso. Panta hen, em grego, ou, na palavra do Foucault, omnibus singulatum, que está no moto da Nova Inglaterra. O Foucault, quando examina isso, esse problema, é o problema também da governamentalidade, que nos leva a questionar o modo como, num sistema liberal, já se assume uma posição, por exemplo, de que vamos delimitar o papel do Estado com relação à sociedade. Então, tudo isso é para nos fazer pensar como é que no nosso país foi formada uma identidade de indivíduo, ou a subjetivação, como se dá a subjetivação do brasileiro. Eu evitaria qualquer discurso com pretensão de foi assim que aconteceu no Brasil colonial e não sei o que. Não, obviamente não é isso. Mas eu não tenho dúvidas, por exemplo, eu até posso confessar que, quando eu estava ensaiando a possibilidade de fazer um doutorado sobre um tema original, eu cheguei a fazer um projeto de tese de doutorado sobre uma genealogia do autoritarismo brasileiro. E eu me lembro que eu mostrei para o meu orientador na época, e disse, pô, isso aí vai ser um trabalho interessante, mas eu não sei se você vai conseguir resolver, fazer esse problema, e eu pensei, realmente, isso é um projeto de pesquisa para a vida inteira. Eu tenho pensado muito nisso. O autoritarismo, como é que você entende que no Brasil esse olha com quem está falando, você pode dizer, isso aí hoje pega mal uma pessoa fazer isso, mas não é feio hoje, não pega mal, até defendeu politicamente correto? Como é que fica isso? Mas houve uma época que dar o carteiraço e perguntar, você sabe com quem está falando? Essa era uma pergunta que você tinha que calar a boca mesmo. Quando alguém te fazia essa pergunta, eu cresci ouvindo pessoas dizendo que esse era o modus vivendi do brasileiro, e o ethos nacional era esse, do autoritarismo, e isso fazia parte da nossa subjetivação. Então, eu creio que uma análise crítica, ninguém ousaria, talvez, no Brasil do século XXI, não defender autoritarismo. A gente teria uma postura muito mais liberal. Mas, enfim, quando fazemos a crítica ao liberalismo, também nós estamos levantando, será que você está associando o liberalismo com a abordagem mais conservadora, mais de esquerda? Até estávamos conversando sobre isso. Nos Estados Unidos, é liberal para o Donald Trump, exatamente o Obama é alguém que está ligado a democratas, ou com uma visão muito liberal, nesse sentido progressista. Se alguém pensar num liberalismo clássico, num sentido mais próximo de um modelo libertariano, você pode pensar numa aproximação entre liberal e conservador. Então, tudo vai depender do contexto, não apenas histórico, cultural, mas também do contexto semântico, até mesmo quando a gente emprega certas palavras. E aí eu concordo totalmente com as colocações do Denis, libertação mesmo, no meu caso, eu sei do risco terrível. Você trazer a palavra libertação já é para você se queimar. E eu acho que qualquer pessoa, eu não recomendo que ninguém faça isso num concurso, como você disse, que teve um candidato, porque a pessoa pode se meter em maus lençóis. Até vou te explicar por quê. O sentido de libertação no Brasil está associado à teologia equívoco, digamos assim, equivocado, pode ser misleading, pode levar a uma... é errôneo nesse sentido. Pode induzir a uma leitura errônea do que seja libertação. Porque a palavra libertação, como foi utilizada na filosofia política, ela se torna muito conhecida para os teólogos da libertação através de Marcuse, que escreveu três ensaios sobre libertação nos anos 60. Mas antes dele, Hegel, na filosofia do direito, tem várias palavras sobre Befreiung. O Axel Honneth vai, num desses seus trechos sobre patologias sociais, explorar exatamente esses temas. Marx emprega o termo também. Então, quer dizer, libertação, em última análise, remete a um paradigma judaico-cristão. Vocês sabem, no Novo Testamento, mas mais ainda o êxodo, a libertação do povo de Jael, do Egito. Então, a ideia de libertação implica lutas pelo reconhecimento e lutas por liberdade. E que diabo é liberdade? De onde é que veio a liberdade? A liberdade foi uma invenção grega? Não, não foi. Então, isso aí é que eu acho que é muito interessante, e eu concordo contigo. Não é que a identidade de Platão e Aristóteles, por exemplo, ou pior ainda, se fossemos pensar, identidade eurocêntrica, como esse candidato foi infeliz na sua contraposição entre uma identidade híbrida ou identidade integral, o alemão, o francês ou italiano não estaria em melhor condição, ou espanhol, ou catalão, do que nós brasileiros. Obviamente, não. Isso aí, para o Derrida, isso aí é óbvio, porque não há nenhuma identidade integral. Isso não existe. Tudo é já resultado de movimentos diaspóricos, de mobilizações, migrações. Nós tivemos migrações muito antes da escrita, muito antes da imensão da escrita. Todo mundo sabe disso, de povos que viajaram de uma parte do planeta para outra. Então, a questão de uma abordagem simplista poderia ser realmente errônea. Eu estou totalmente de acordo contigo. Foi isso que eu coloquei no resumo da minha apresentação, que eu não abriria mão da leitura problemática, no sentido de problematizar, uma perspectiva universal. Que são esses problemas. Mas, como é que a parte se contrapõe ao todo? Isso é um problema clássico da filosofia. Como é que o transcendente se contrapõe ao imanente? Como é que o indivíduo se contrapõe à sociedade? Esses são problemas, aí se a pessoa diz, ah, são problemas perenes da filosofia, nos remédios, uma meta... Olha aí, mais uma vez, se a pessoa já está aderindo, ou subscrevendo a uma metafísica, seja atomista, seja platônica, isso é uma escolha que alguém pode fazer. No meu caso, eu me mantenho na atitude cética com relação a todas elas. E podemos evocar o ceticismo brasileiro, na escola que vem a partir do professor Pochá. Eu creio que o ceticismo, eu vou dizer isso para encerrar a minha fala aqui, seria a posição default da filosofia do cur, de uma maneira geral. Ou seja, não é filosofia brasileira, a filosofia em geral é pautada pelo ceticismo. A palavra investigação, como nas investigações filosóficas do Wittgenstein, ou nas investigações lógicas do Husserl, investigação é uma boa tradução de skepsis. Skepsis significa investigação. E a filosofia é uma investigação permanente, na medida em que estamos problematizando os seres, o ser, o ser dos seres, o ser dos entes, o verdadeiro, o belo, o bom, o bem, o eterno, tudo o que se queira pensar. Tudo o que se torna objeto do pensamento pode ser problematizado de uma maneira permanente. Então, nesse sentido, é que a sistematização que eu abri com esse problema colocado pelo Cabreira na crítica ao Ivan Domingos, realmente seria problemático pensar que apenas se a filosofia vai ser sistemática, ela é uma verdadeira... Não, eu não creio, obviamente que não. Não pode dizer que somente quem fez um sistema ou tentou fechar um sistema, seria digno de dizer que é um autor que fez... Não necessariamente, porque isso aí já seria uma maneira de você pressupor alguma grande tese metafísica. E nem todas as teses ou pressupostos metafísicos são idênticos. Basta ver como o Adorno vai fazer essa crítica a Hegel, com relação à ideia de totalidade, do todo e da verdade. Então, eu acho que é perfeitamente possível retomarmos grandes teses, inclusive da metafísica, eu concordo contigo, numa problematização que possamos fazer aqui no Brasil. Então, resumindo, a minha leitura seria muito menos, digamos, conclusiva com relação ao que seja filosofia brasileira, do que a que outros colegas tentaram defini-la de algum modo ou de outro. Eu, pessoalmente, realmente me mantenho cético com relação a isso. Eu não acredito que exista uma filosofia brasileira, assim como não há uma filosofia francesa, alemã ou italiana ou americana. Mas, por outro lado, nós sabemos muito bem que falamos de filosofia francesa, alemã, italiana, como se fala também de filosofia judaica. Você pode fazer uma crítica e dizer que muitos autores que eram judeus sequer pensaram que estavam filosofando enquanto judeus. Ou muitos filósofos católicos ou protestantes não estavam pensando enquanto pensadores católicos ou protestantes. Não necessariamente. É um dos grandes problemas na ideia de uma filosofia cristã. Eu digo isso porque eu escrevi sobre isso e penso, tenho um posicionamento a respeito disso. Eu tendo a concordar com Heidegger, com a ideia do círculo quadrado, quando se fala de filosofia cristã. Eu, pessoalmente. Mas eu entendo quem pensa de outro modo. Porque, exatamente, por tabela seria dizer você tem uma matemática cristã, tem uma sociologia cristã, e seria complicado. Mas a gente entende que algumas pessoas que queiram defender uma ideia de concepção, de metafísica a partir do cristianismo, ou da cristandade, ou da teologia filosófica cristã, pense de tal e tal modo. Eu, pessoalmente, entendo quem faz isso, mas eu, pessoalmente, não me interesso em fazer isso. Não da minha parte. A minha leitura é muito mais crítica com relação a isso. Tanto é que eu posso falar disso abertamente. O último texto que eu tive que submeter para uma revista sobre teologia filosófica, vocês sabem, a teologia é uma das sub-áreas como a antropologia filosófica, a psicologia filosófica, a cosmologia filosófica, naquela divisão clássica do Wolf, que o Martin Heidegger retoma da época de Kant. Mas a minha última contribuição foi exatamente um texto com esse título, O Erro de Calvino. Porque eu creio que há problemas terríveis na leitura que os calvinistas e os protestantes fazem de seus próprios autores mais sagrados e mais importantes, como foi o caso do Jean Calvain, que foi um grande humanista contemporâneo de Santo Inácio de Loyola, no século XVI, mas que tem problemas complicadíssimos, dificílimos de serem, a meu ver, defendidos filosoficamente com relação à natureza humana, com relação a essas ideias calvinistas. Muito obrigado. Eu passo a palavra a todos aí que queiram se manifestar. Muito obrigado. Então, temos um tempo aqui. O Diego tem um microfone. Pode passar. Professor Castor, aqui, por favor. Depois já levantem a mão para eu anotar a ordem aqui. Ah, isso. Muito bom. Bom, inicialmente, professor Itamar, realmente agradecemos a exposição que nos fez. e a minha questão, a minha reflexão é em torno um pouco do próprio tema da exposição. Eu entendo da relevância e pertinência de pensar esse tema da filosofia brasileira, filosofia no Brasil, do debate. E até, no caso, agora a última, a tua última colocação, eu acho que também deixou clara qual é a tua posição, no sentido de dizer que não tem uma filosofia brasileira, especificamente. Mas isso me leva à pergunta, à questão, sabe? Por que a importância desse tema? No caso, eu queria te ouvir a esse respeito. Por que exatamente numa, digamos, hoje, nesta aula inaugural, você escolheu trazer, refletir este tema? Eu imagino que é um tema que você também está levando em outros lugares, está colocando até pela tua própria posição. Então, eu queria te ouvir. Qual é a questão que torna problemática exatamente este problema? Internamente e externamente. Não sei se me faz entender o sentido da pergunta. Até porque a gente sabe muito bem que esta pergunta, esta questão da filosofia brasileira, até no contexto filosófico do Brasil, era uma pergunta muito menor. Não é? Quer dizer, é uma pergunta até quase menospredada. Eu lembro, a Sampofis, no caso, que falava filosofia brasileira, é falar de sociologia, é falar de ciência social, é uma coisa... Não é filosofia. Isso já entrava de entrada, não era filosofia. Inclusive, eu lembro, em uma certa oportunidade, você tentou registrar o GT de filosofia, acho que era latino-americana, e não aceitaram. Aum Pof não aceitou. Agora tem. Agora tem. Pois é. Mas, quer dizer... Não, a pergunta é exatamente por que você considerou importante trazer a debate esta questão. Eu queria te ouvir, e isso eu digo desde a perspectiva interna, talvez, você já mostrou que tem colegas que estão também levando esse problema, por que esse problema é importante? E externamente também, queria te ouvir quais são os fatores, por que o problema da filosofia no Brasil. Aí me parece o problema, desde a tua posição, como é que tu observas, detectas, neste contexto social que agora nos movimentamos, do MEC, qual é o papel da filosofia no Brasil. E queria te ouvir nessas duas posições, se tu tens um olhar, assim, que tu percebes coisas que podem nos ajudar, nós aqui que estamos vivendo com a filosofia. E nessa mesma questão, uma outra segunda questão, por que será que no Brasil nós fazemos essa pergunta da filosofia brasileira, e outros lugares, por exemplo, não se fazem essa pergunta? Não é? Quer dizer, eu não sei se tem tanta reflexão assim, por exemplo, na França, ou na Alemanha, ou na Inglaterra, se eles têm tantos lugares que estabelecem conferências para se perguntar, existe uma filosofia inglesa? Eu acho que isso deve ser meio estranho, se alguém propõe uma conferência de tipo, existe uma filosofia alemã? Existe uma filosofia? Se alguém vai com uma pergunta dessas numa conferência, será que não vai resultar meio esquisito? A própria questão em si, e por que para nós não é esquisito? Então, aí eu acho que está o termo do contraste, me parece interessante... Bom, eu queria só provocar essa reflexão, que eu acho que tem um porquê, que seria interessante talvez trazer a pergunta para nós, talvez, contextualizar mais essa questão. Obrigado. Muito obrigado, Castor, eu concordo totalmente com a sua maneira de abordar esses dois conjuntos de questões e problemas. Primeiro, para a importância do tema, já ligando com a segunda pergunta, que se outros países se fazem essa questão, eu também desconheceria esse interesse da maneira como algumas pessoas querem fazê-lo no Brasil. Então, só para deixar claro. Eu peguei a provocação, então vamos colocar o autor da ideia de... Foi o próprio Luiz Roden, quando trocamos correspondência e disse, olha, tu tens liberdade de pegar o tema que quiseres, mas seria interessante abordar a questão da filosofia no Brasil. E aí eu pensei imediatamente nesse problema da filosofia brasileira, pelas circunstâncias do momento, então a história do presente mesmo, porque nós sabemos que houve muitos ruídos e muitas situações de saia justa com relação a programas que foram descredenciados nessa área de filosofia brasileira. E, em uma das ocasiões, eu tive que dar uma entrevista para a UOL Folha de São Paulo e estava em uma situação de saia justa, porque, não vou citar nomes aqui, mas eu, particularmente, dois programas que estavam sendo acusados de terem sido descredenciados, porque na CAPES o pessoal perseguia quem não pensasse de tal e tal modo, então era o pensamento de esquerda, coisa desse tipo. Então, obviamente, eu procurei esclarecer que não, e conhecendo bem as fontes, inclusive os professores, colegas nossos, pesquisadores, que estiveram vinculados à CAPES, na avaliação desses dois programas, que foram descredenciados, e foi única e exclusivamente uma questão técnica. Os dois programas não tinham a qualidade exigida, no momento, para se manterem credenciados. Não é aquele negócio de nota 3 em diante para ser mantido no sistema nacional de pós-graduação. Então, essa dimensão institucional, isso aí que faz o professor Ivan Domingues, que o Cabreira está questionando um pouco, mas que eu defendi aqui, como eu entendi que seria um pouco a posição do Denis, que é a posição nossa de ser mais assim pragmático, que é a seguinte, olha, foi graças a essa institucionalização da CAPES, do CNPq, da exigência do trabalho que a gente faz, com os pares na nossa área, com filósofos brasileiros e colegas que vivem e fazem pesquisa filosófica no Brasil, que a gente desenvolveu essa cultura filosófica maravilhosa como temos hoje. Então, a filosofia brasileira vai muito bem, obrigado. Não devemos nada à Europa, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália ou Canadá, no nível que atingimos hoje em nossos programas de pós-graduação. Claro, não é dizer que está tudo uma maravilha, não estou dizendo isso, mas dizer que já chegamos a esse patamar de excelência como em muitos dos melhores programas que temos fora do Brasil. Eu morei 10 anos nos Estados Unidos, 4 anos na França, morei na Alemanha, na Inglaterra, posso dizer, estive na Austrália, na Nova Zelândia, nesses eventos de sociedades filosóficas, e posso dizer que o nosso nível brasileiro está muito bom mesmo. E compartilho com o Castor, na segunda pergunta aqui, que não é exatamente desse modo que um francês, um alemão, um americano se perguntariam. Mas, num dos slides que eu coloquei aqui, interessantemente, logo no começo, que é a peur de la philosophie, do Derrida, no livro, depois, que é um calhamaço, sobre a de droit à la philosophie, do direito à filosofia. A questão é examinar por que a filosofia quer reivindicar, de maneira normativa, o seu lugar de fala, ele não usa esse termo, mas ele está usando algo parecido para dizer a filosofia tem o seu lugar na academia francesa, na sociedade, porque... Aí ele vai revisitar os textos clássicos. Por exemplo, o Conflito de Faculdades, do Kant, do século XVIII, é um texto clássico para isso, para a posição da universidade alemã, mais da universidade francesa lembrar o Colégio de France. Ele vai dizer, lembrando que era um colégio de línguas, de hebraico, grego, latim, do Renascimento. Para quem não sabe, o Colégio de France, começa lá com o François I, no meados, primeira metade do século XVI, exatamente um dos autores com quem a Calvino se corresponde, que é o Guillaume Boudet. Então, é o período ali do humanismo francês, do século XVI. Então, a ideia do humanismo judaico-cristão, como era percebido no século XVI, é muito diferente da maneira como, vamos falar abertamente, evangélicos, protestantes de correntes evangélicas do século XXI, perseguem a ideia de humanismo. Vamos falar abertamente. Foi isso que eu tentei fazer no texto, que eu vou fazendo para um livro, sobre o erro de Calvino. Como é que pode? Esse pessoal é contra o humanismo, ao contrário de um autor como Hume, que era presbiteriano, então era de igreja calvinista, ou Thomas Hobbes, que também era do calvinismo britânico da sua época, mesmo com toda a crítica que ele tinha no Leviatã e no Berromoto. Mas, então, é só para entender como os contextos variam, e nenhum desses autores defenderia uma filosofia inglesa, francesa ou alemã, como algumas pessoas pretendem fazê-lo com a filosofia nacional brasileira. Não é o que eu pessoalmente me interessa. Também eu concordo, então, com isso. A minha ideia era muito mais no sentido do Derrida. É uma questão de tomada de posição na sociedade de defendermos a filosofia na esfera pública e no ensino, no caso do Derrida, ele está falando, ensino de filosofia no liceu, no ensino médio. Então, por exemplo, a obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia, eu pessoalmente acho que todo estudante e todo profissional das humanidades que se preza deveria defender. Eu pessoalmente penso assim. Ah, mas porque, claro, tem muita importância o impacto que a filosofia e as ciências sociais podem fazer nas nossas escolas de ensino médio para melhorar o pensamento crítico de estudantes, jovens estudantes brasileiros, adolescentes mesmo, pensando em adolescentes, no seu, por exemplo, pensamento crítico. É uma coisa que a gente vê nos Estados Unidos, em língua língua, estamos falando de critical thinking. E de onde é que caiu o pensamento crítico? É na filosofia que a gente desenvolve o pensamento crítico, das pessoas terem uma postura crítica. E é exatamente isso que eu creio que, com a integração do ensino médio, com a graduação, hoje temos até Bolsa de Iniciação Científica Júnior, assim como temos Bolsa de Iniciação Científica para a graduação em filosofia integrada ao ensino de filosofia em nível de mestrado e doutorado, é para mostrar que essa cultura filosófica vai se dar em todos os níveis, inclusive para terceira idade. Também eu sou um grande entusiasta da ideia de, olha, venham as pessoas que estão aí aposentadas e querem, vamos estudar com, não é, a partir dos 60, 65, 70 anos, tem lugar para todo mundo fazer filosofia em todas as instituições públicas e não públicas, instituições comunitárias também. Então, a primeira pergunta para avaliação externa, eu fui instigado muitas vezes, estando fora do Brasil, são os franceses, os alemães, americanos e ingleses, que perguntam o que é que nós temos, o que seria uma abordagem brasileira, por exemplo, o problema da mestiçagem. Porque eles têm alguns trabalhos de autores franceses, sobretudo, que já escrevemos sobre mestiçagem, mas também ingleses ou americanos, sob questão da democracia racial, coisa desse tipo. E no Brasil, então, nós podemos também tematizar isso, mas sem incorrer em nenhum desses dois erros, do viralatismo nem do ufanismo nacional. Nosso céu tem mais estrelas. Não, não tem mais estrelas aqui do que é na Austrália ou no mesmo hemisfério sul, não é questão de astronomia. Então, quer dizer, é possível termos uma visão interna, que seria a nossa, de autocompreensão, que sirva também para essa interlocução com colegas de outros países. Até no caso do Mangabeira Unger, é interessante, porque ele faz muito essa crítica, muitas vezes em textos de língua inglesa, que acabam sendo mais conhecidas fora do Brasil. Mas, numa dessas, ele fez essa instigante provocação de dizer, por exemplo, que a ética protestante não chegou... Eu concordo com essa avaliação. O ethos, por exemplo, da ética do trabalho, no modo puritano da Nova Inglaterra, que o Tocqueville conheceu, ou Max Weber depois escreveu a respeito, não está presente nas nossas comunidades protestantes evangélicas, onde você vê muita gente aí com o evangelho da prosperidade querendo passar a perna em todo o mundo. Então, quer dizer, é uma crítica interessante, que um pensador brasileiro pode fazer essa crítica com conhecimento da situação. Então, eu creio que seja perfeitamente possível evitar da maior importância do que seja devida, mas também não desprezar, como você bem colocou. Houve um período em que se dissesse, ah, o cara faz filosofia brasileira, ah, então não é sério. Esse cara aí, ele só quer fazer... Mas isso aí, o próprio Ivan Domingues reconhece, qualquer pessoa que faz história da filosofia no Brasil, e o Denis colocou na primeira parte das provocações dele, aquilo que se fazia anteriormente, digamos, antes dos anos 30, vamos dizer assim, não é para sermos... pontuarmos, era muito mais no sentido retórico, era muito superficial, não tinha realmente filosofia no sentido tético, de problematizar, de pensar problemas filosóficos, como nós podemos desenvolvê-los. Obviamente, alguns autores, como o padre Antônio Vieira, ou autores, não é, mesmo Tobias Barreto, muitas pessoas vão querer encontrar nesses autores algumas coisas que podem ser reapropriadas hoje. Mas eu concordo que é um pouco forçar a barra, quando você pega a Guimarães Rosa, ou sei lá, um autor da literatura, e tenta dali extrair filosofia. Eu, pessoalmente, também acho um pouco exagerado. Agora, eu não vejo nenhum problema que você veja no João Cabral de Melo Neto, etc., você veja em certos poetas, escritores e pensadores, a material que serviria para você ilustrar problemas filosóficos. Mas eu tendo a concordar com o Ivan Domingues que o nível institucional favorece o filosofar propriamente no sentido de problematização, que foi isso que o Denis levantou, que eu disse que é... Eu entendo o que é isso, o que o filósofo quer fazer. Não é um diletantismo na ideia de... Porque isso aí um pouco provoca o Cabreira a dizer que quer dizer que tem um modo institucional de fazer... Não, ninguém está dizendo isso. Ninguém está dizendo que vai ter um software, um tipo de documento do homo latis ou do homo capis, do modo de julgar quem é que está fazendo a boa filosofia brasileira. Não, eu creio que os bons pensadores brasileiros e as boas e interessantes temáticas e problemas que são abordados na filosofia brasileira, eles vão se tornar naturalmente conhecidos e vão ser debatidos no Brasil, como tem sido o caso com muitos problemas. Daqui a exemplo que o Domingues cita, do Baltazar, o nosso saudoso colega e amigo, o professor Baltazar, Barbosa Filho. Também pensamos no Guido de Almeida, no Raul Landim, por exemplo, para estar nesses três autores, com relação à filosofia analítica no Brasil. Não é dizer que somente no modo de fazer filosofia analítica se faz a boa filosofia. Não é isso. A questão não é essa. A questão é exatamente de sermos capazes de elaborar pensamentos filosóficos com liberdade, com originalidade, de forma capazes de sermos entendidos, sem sermos acusados de obscurantismo, ou de hermetismo, ou de estar inventando moda, etc. Então, eu creio que isso aí é altamente desejável e já acontece em muitas discussões. Não pense que é, digamos, que a gente sabe disso, que não é todo mundo que concorda que tal e tal autor, por exemplo, na França ou na Alemanha, sejam os melhores filósofos. Entende? É somente para ficar bem claro isso. Nem todo mundo na Alemanha, por exemplo, considera Heidegger um grande filósofo. Já tive mais de um evento, aqui mesmo no Brasil, de citar o nome de Heidegger, e um colega alemão, um colega e amigo, que é conhecido de vocês, dizer, não, mas por que é que tem que falar do Heidegger nesse evento de filosofia política? Aí eu disse, não, é o que eu estou falando aqui de uma provocação do Axel Honnett, exatamente com esse problema, e tem que situar o Araëlle Heidegger e outros. Desacordo, desacordo entre pares, desacordo epistêmico entre pares. Foucault, mesmo na França, não é? Ou Derrida, mesmo na França. Muitos colegas franceses que não reconhecem, assim como muitos colegas continentais na França, não acham que o Instituto Janicot ou Pascal Angel, para citar aqui um colega francês analítico, que vem muito aos nossos eventos de filosofia analítica no Brasil. E eu vi colegas franceses, já disseram, não, mas esse não é o melhor da filosofia francesa, porque ele é muito analítico para o meu gosto. Olha aí. Então, quer dizer, você tem esse tipo de desacordo, de avaliação, de autocompreensão do que seja a boa filosofia, nesses países, nessas culturas filosóficas. O importante dessa fala é dizer isso. Olha, nós temos uma baita cultura filosófica já estabelecida no Brasil, e temos que tocar adiante, nas mais diferentes áreas de pesquisa filosófica, e com as mais diferentes abordagens e concepções possíveis, inclusive sobre o que vem a ser filosofia brasileira. Ótimo. Próxima questão. Luan, depois o Luiz. Professor Itamar, eu gostaria de saber uma dúvida que eu tenho. Na questão, quando o senhor coloca na biologia da libertação, o senhor coloca autores como Dulce, ou entre outros. Por que ele não pode ser considerado como autor da filosofia? Essa é uma questão. Outros autores do Brasil, também, da filosofia da libertação. Pode citar alguns também? Já vou seguir aqui. Para o professor Luiz também fazer uma questão, e o colega, daí a gente fazemos três. Com certeza. Bom, primeiro, Itamar, obrigado pelas suas colocações e provocações. Nem sabia que você trabalhava essa temática, então, mais uma coisa nova que eu aprendi hoje, fiquei muito feliz. Segunda observação inicial, é legal essa retomada que você fez de professores, filosofia do Brasil, da história, do que você já fez, Margot, do Ivan, do Cabreira, essa menção aqui ao Cirne, ao Álvaro, à Ana Carolina, muito legal. Duas questões que eu quero te colocar. Primeiro, o Cirne Lima nos repetia sempre uma fala atribuída ao pessoal da USP, dizendo o seguinte, que teria sido atribuída a eles, assim, que o brasileiro não é capaz de especular, de fazer filosofia especulativa, mas só historiografia. Teria sido essa a atribuição ao pessoal da USP, e por isso nos restaria apenas a nós, brasileiros, fazer história da filosofia. Eu acho que isso pegou, respingou e continua reverberando na academia brasileira. É a minha opinião. Vou te dizer por quê. Vamos fazer a comparação, já que você mexeu com literatura, Guimarães Rosa, vamos pegar literatura brasileira e filosofia brasileira. Vamos pegar essa terminologia, independentemente se é importante ou não, mas acho que ali tem alguma coisa. Quando a gente fala em literatura brasileira, Guimarães Rosa, Clarice, etc., etc., são lidos, são traduzidos aqui e lá fora e são estudados na academia. Eles estão nos currículos e a gente estuda esses autores. Então, por quê? Porque eles pensaram o nosso modo de ser brasileiro, o nosso modo de ser situado na história. O Guimarães, o Riobaldo é um filósofo, pensou a realidade universalmente a partir do etos mineiro. Bom, então, na minha opinião, a tematização e a reflexão, na literatura, ela está muito avançada, está há, sei lá, quanto tempo na nossa frente. A pergunta é, assim, na filosofia, você mencionou, claro, filósofos, autores, aí o Vaz pega Vieira, Jeanotti, assim por diante. Aí a gente pensa em filósofos, pensa em autores, mas, assim, eles não representam, não dá para falar em filosofia brasileira, entende? Você vai falar, assim, pingadamente, desses autores e obras, trabalharam isso, aquilo, mas literatura tem uma unidade, claro, tem uma diversidade ali, mas ela tem uma unidade e ela representa alguma coisa. A pergunta que eu quero te colocar é, por que isso, entende? Quer dizer, por que nós, na filosofia, não chegamos nesse nível que a literatura já chegou? Bom, seria por essa influência austriana de a gente ter desenvolvido no Brasil essa coisa exegética, historiográfica, que é fundamental, que é importante, ninguém vai negar isso aí, né? E essa ousadia de escrever, mais ensaios, talvez, do que papers, entende? Ou dissertações que não são só com esse caráter exegético, não tem a ver, por isso, acho que é interessante você como representante, quer dizer, será que não é um modus filosófico que foi sendo criado e nós fomos carimbando ele, entende? E nós, professores, continuamos repetindo essa mesma lógica, que talvez seja essa lógica historiográfica, temática. Então, é para te provocar, entende? E quando você diz assim, ah, nós temos que elaborar pensamentos filosóficos, totalmente de acordo, mas será que nós damos, nós como professores, pesquisadores, ou a academia brasileira, como toda, ela incentiva isso? Isso é uma questão. A segunda, são duas questões vinculadas aqui. A outra que eu quero te colocar assim, quer dizer, pensar a brasilidade, que é, na verdade, uma questão filosófica fundamental, e é uma tarefa filosófica, ela é difícil por várias razões, só pensar a nossa pluralidade cultural brasileira, como é que nós vamos, talvez essa seja uma outra dificuldade de a gente pensar, entende? Uma filosofia que teria essa cara brasileira, dar essa diversidade, talvez, cultural. E é isso, eu só queria te provocar, porque acho que tu pode nos dar algumas dicas interessantes sobre isso aí. Por favor, colega. Boa noite. Eu gostaria de saber se é possível dizer que, de certa forma, as pessoas que fazem a filosofia no Brasil se restringem muito ao mundo acadêmico, não dialogando com a sociedade, e acaba abrindo espaço para surgir uma figura, por exemplo, como Olavo de Carvalho, que ocupa essa comunicação da filosofia com a sociedade em geral, em detrimento de outras pessoas que poderiam fazer isso de uma forma bem melhor. concorda? Mais uma aqui. Mais uma daí. Não, é que tem a ver com a pergunta do colega. Ótimo, ótimo. Sobre essa questão de, por exemplo, as pessoas não estão na academia, ou até têm algum interesse em estudar filosofia, e acabam meio que, partindo do pressuposto que, vamos dizer assim, entre aspas, filósofos midiáticos, que, na verdade, nem são, tipo, como vocês, pesquisadores, professores de filosofia, que têm pesquisa, e tudo mais, são, de fato, filósofos. Então, a minha pergunta é, aproveitando que o professor está representando toda a classe, vamos dizer assim, junto à pós-graduação, de se vocês estão pensando em algum tipo de ação ou movimentos para, de algum jeito, fazer com que vocês estejam mais na mídia. Tipo, vocês filósofos de verdade. Porque é muito isso, assim, eu estou fazendo filosofia, e já aconteceu demais de um amigo meu me perguntar, ah, olha só, esse cara aqui, tu acha que esse cara é filósofo? Porque todo mundo fala, eu assisti já umas palestras dele no YouTube, e daí tu fala, olha, para os professores não são filósofos mesmo, por mais que estão ali com uma pseudoética de autoajuda e tudo mais, estão introduzindo eles de algum jeito em filosofia, mas não são filósofos a rigor. Então, eu queria saber se, junto à CAPS, NPQ, tu e a equipe, estão, de algum jeito, pensando nisso, porque eu sinto falta, entende? Por exemplo, eu já vi algumas palestras, algumas falas do próprio professor Janotti, no Roda Viva, e por que não o Cirne Lima também não ter aparecido lá, sabe? Como a gente tem sociólogos, ou até cineastas, outras pessoas de outras áreas, e na grande mídia, de algum jeito, divulgando o seu trabalho, o seu pensamento. E daí também, só para finalizar, que a sua fala também me remeteu muito a fala no ano passado do professor Ivan Domingues sobre essa questão que eu acho que tem a ver com essa de vocês estarem mais na mídia, a filosofia de verdade está mais na mídia, que é a questão dos pares, de o que será que é possível a gente fazer para que o filósofo brasileiro cite mais o filósofo brasileiro e não fique tão, vamos dizer assim, enrijecido a ficar só citando os estrangeiros. Muito obrigado. Bom, vou pela ordem do que foi feito aqui. Do Düssel. Claro, eu dei como exemplo, porque tem o texto de filosofia de la liberación, acho que é de 72. Com esse título, não é teologia, filosofia, filosofia. Mas, olha, Rubem Alves, Leonardo Boff, Hugo Asman, Augusto Boal, Paulo Freire, são alguns dos nomes de pensadores brasileiros. Nem o Freire, nem o Boal são filósofos de formação, mas o Boff também, mais conhecido como teólogo, mas que se tinham a pretensão de fazerem um trabalho também em filosofia, ou filosofia da arte, ou filosofia da religião, filosofia da ecologia. Agora, se concordamos ou julgamos esses bons ou maus filósofos, é outra coisa, é um juízo de valoração, não é? Eu, pessoalmente, desses autores aí, um que eu acho muito interessante é o Rubem Alves. Ele tem muita coisa, bastante interessante, sobre filosofia da religião e filosofia da educação. Mas eu reconheço que, assim como o Dennis levantou esse questionamento, com a teologia da libertação, houve esse tipo de crítica. Foi uma das críticas, eu me lembro, da época, dos anos 80, que dizia, teologia desde a Alemanha para a América Latina. Era uma maneira, assim, uma sacanagem, um modo de dizer, olha, os caras estão fazendo lá, é simplesmente pegando o Malteman, os autores aqui, os teólogos alemães, e colocando lá na linguagem marxista, a partir da América Latina. Esse tipo de suspeito se pode fazer com relação a tudo. Você pensa John Rawls. Agora, a diferença é que você pega a teoria da justiça do Rawls e diz, ah, mas ele está usando Kant, não é? Ele lê o Hegel, ele lê o Hume, ele lê os grandes autores da Rousseau, da filosofia política. E o que é que tem de filósofo americano ali? Ah, Dewey. Olha, e faz toda a diferença. A leitura que o John Rawls tem de uma teoria da justiça, se você tirar John Dewey, ou a ideia do que é pragmatismo, você basicamente não vai entender bem John Rawls. Então, foi só até que o Habermas ajudou muito, aí depois o próprio Habermas, o Honneth, Forrest, hoje quase toda a teoria crítica vai nessa linha pragmatista. Você diz, ah, não tinha me dado... Pois é, o Carl Otto Appel, que esteve, inclusive, aqui na Unicinos, foi um dos interlocutores aqui em Porto Alegre, sobre justamente esse tema complexo e polêmico da libertação, o Appel traduziu as obras do Peirce do inglês para o alemão. E o Habermas se beneficiou disso. O Habermas se aproximou muito do Appel e desenvolveu toda a ética do discurso, muito em função dessa leitura pragmatista. Depois ele vai dizer isso em entrevistas e tudo mais. Você lê um texto de 76 do Habermas, para a reconstrução do materialismo histórico, e ali ele usa equilíbrio reflexivo, ele usa várias ideias que vêm do John Rawls. Então, quer dizer, isso existe, esse hibridismo, como o Dennis colocou, existe nas identidades filosóficas desses outros países. filósofos, o Leibniz não pegou a ideia de um pensador francês, escreveu, inclusive, em francês. Leibniz, não é? Então, é assim vai, você vai ver que tem, ou esses filósofos franceses que eles pegam ideias de autores alemães e põem no... Isso aí o Ivan Domingos até comenta. Claro, então, essa mobilidade, essa migração de ideias, isso acontece também entre os autores europeus. Não tem uma identidade rígida, ou fixa, ou estática de uma identidade francesa, alemã, não tem isso. Então, indo para a segunda colocação do Luiz, sobre essa provocação do modus operandi vicioso, você não usou esse termo, mas eu diria que é esse o problema, quando a instituição ou o nível institucionalizante pode acabar fazendo com que a gente fique num modus repetitivo do modo de fazer filosofia, eu creio que isso aí realmente seria o perigo. Agora, claro, o Ivan Domingos, ele tentou, nesse livro, mostrar que era perfeitamente possível que agora, com essa qualificação do tipo de trabalho que a gente faz na nossa área da filosofia, possamos ter um êxito parecido com esse que você mencionou aí, da Clarice Lispector, ou do Guimarães Rosa, e de tantos escritores brasileiros. Bom, o próprio Machado de Assis, que conheceu e leu autores de outras culturas literárias, isso acontece também com todos eles. Shakespeare, não tem nada ali totalmente original. Claro, tem muita originalidade, muita criatividade, mas a gente sabe que algumas ideias como Romeu e Julieta, mais comum de todas, ou como o Fausto do Goethe, que já estavam em outras narrativas e em outras culturas, inclusive de língua espanhola, anterior à língua inglesa e à língua alemã. Então, nós temos esse dinamismo também entre culturas para a formação do cânone, dos cânones literários. Inclusive o Harold Bloom, quando ele faz essas comparações de grandes nomes, como Shakespeare, Dante Alighieri, Cervantes, etc., é para tentar ver que em cada cultura, em cada grupo linguístico, você vai ter aquele grande nome que entraria em um cânone da literatura universal. E aí ele não hesita em colocar o Fernando Pessoa para a língua portuguesa, o Borges para a latino-americana e o Machado de Assis para a literatura brasileira. Eu tenderia a concordar. Mas se você for fazer isso na filosofia e todo mundo disser, olha, Platão e Aristóteles entrariam em qualquer cânone, se em vez de 50 volumes dos pensadores só tivesse dinheiro para cinco, quem seriam os cinco nomes? Talvez a maioria das pessoas concordasse que Platão e Aristóteles acabam entrando, os dois. Agora, depois, o terceiro nome vai ter muita briga. Eu acho que o Kant, eu já tenho a minha própria ideia de Kant entraria, agora depois você põe Hegel, ou Nietzsche, ou Wittgenstein, ou sei lá mais quem, Hannah Arendt, e por aí vai, são diferentes, ou Heidegger, diferentes concepções de quem são os grandes autores. Mas esse é o problema do cânone. Mas, em todo caso, Luiz, eu acho que o que é importante, no caso da nossa cultura filosófica luso-brasileira, e eu usei essa expressão luso-brasileira, é a questão da língua. Eu vi isso aí uma vez, então, até foi a primeira vez que eu vi um colega falando nesses termos, foi o Gélio Coloparic, como nosso amigo croata brasileiro. A minha parte é a minha língua, aquela frase famosa do Fernando Pessoa, mas pensando para um colega croata que faz filosofia em português e se identifica como filósofo brasileiro, ele vê isso aí. A própria questão da tradução de Heidegger para o português é uma questão de problema filosófico. Eu penso exatamente assim também. Eu concordo com o Gélico, eu concordo com o Stein, com os colegas heideggerianos, o Casanova, Carneiro Leão, etc. O Benedito Nunes, falecido, a grande pensador heideggeriano brasileiro, que também foi um grande estudioso e leitor de Clarice Lispector. Então, nós vemos que é possível nós fazermos a nossa leitura crítica da nossa própria recepção e de uma teoria da recepção, no modo como o Ivan Domingues fala aqui do Antônio Cândido, mas nós temos isso na literatura universal, o que se chama isso, de literatura comparada. Isso já se faz há algum tempo e eu creio que na filosofia é interessante. Agora, há pelo menos duas posturas possíveis. Uma é ir na direção do Jacques Derrida, dizer que, então, filosofia é literatura, há um certo nivelamento. O outro é de evitar isso, e o Habermas faz essa crítica. Eu tenderia a concordar com o Habermas. Eu não acho que a filosofia seria redutível a literatura. Então, eu teria muito receio de reduzir esse interesse em originalidade e criatividade da filosofia brasileira a uma aventura literária. Eu acho que não é por aí. Aí eu tenderia a puxar pelo argumento que o Denis trouxe, porque eu me identifico com esse grupo mais próximo a do Habermas e de autores que até aproximam a filosofia analítica da filosofia continental e pragmatista, que é a questão dos problemas da filosofia. Então, para terceiro conjunto de colocações, que eu acho que está muito próximo da quarta colocação, é por que, então, que esses tipos de abordagens que a gente está trazendo aqui na academia não têm a mesma repercussão e o mesmo impacto na esfera pública ou, mais especificamente, no mundo midiático? Eu estou de acordo, mas nenhum de nós aqui se opõe, eu pessoalmente não me oponho a assistir o Jornal da Cultura e ver os colegas a Pondé e Cortella falando de filosofia, fazendo análises, inclusive, de filosofia política ou de ética, de estética, como filósofos. E eles são apresentados como filósofos. E vários dos colegas que foram citados aqui, vários deles têm ou já tiveram grande inserção midiática, seja porque escrevem coluna na Folha de São Paulo, na Zero Hora, no Correio do Povo, no Globo, Jornal do Brasil, etc. Seja por postagens no Facebook, Instagram, Twitter, várias inserções nas grandes mídias e nas mídias sociais têm ocorrido. Eu, pessoalmente, tenho visto várias vezes, estive já em programas de rádio com o Jurami Machado da Silva, Correio do Povo, mesmo com Zero Hora, já textos sobre Simon Blackburn, sobre os mais diversos temas. Aqui em Porto Alegre, tivemos as Fronteiras do Pensamento. É um evento de grande divulgação de ideias e tivemos grandes filósofos e pensadores que estiveram aqui. Baudrillard, Habermas, Honneth, todos esses grandes nomes que a gente menciona já estiveram na esfera pública aqui mesmo, no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, eu creio que não há uma falta de percepção da importância dessa dimensão de publicidade, de vir à esfera pública e fazermos nossas contribuições filosóficas. Se alguns colegas ainda defendem uma ideia purista ou que seja unicamente, estritamente acadêmica de fazer filosofia, eu acho, na minha opinião, hoje em dia seria minoritário. Eu acho que o pessoal da nossa geração em diante, para as gerações mais novas, a tendência é que todos eles defenderem que, além do trabalho com rigor acadêmico, rigor filosófico, erudição etc., que permite também a originalidade e criatividade de uma filosofia brasileira, nós tenhamos e temos também espaços públicos para trazer a filosofia para o grande público. Eu acho que isso é uma ideia da democracia representativa, participativa que temos hoje em dia, que mesmo assuntos complexos devem poder também ser socializados, compartilhados com o grande público. Até nos Estados Unidos é uma ideia comum que um físico que recebe um prêmio Nobel de Física, ele seja capaz de dar uma aula de Física Teórica para alunos de primeiro semestre de universidade, ou seja, para o calouro, o cara que acabou de ingressar na universidade, ele pode vir lá e levantar a mão e fazer uma pergunta para um prêmio Nobel de Física, ele vai ter que responder usando a linguagem mais simples possível, como é que você explica a teoria da relatividade para um cara que não entendeu nada, está ouvindo pela primeira vez falar de espaço-tempo. Então, eu creio que na filosofia mutatis mutandis, nós devemos ser também capazes de trazer problemas complexos e problemas que exigiriam meses, dedicações a se trabalhar esses problemas também para o grande público. Eu concordo com as duas colocações e sugestões nas suas propostas de que tenhamos mais filosofia na grande mídia. Agora, é claro, em nenhum momento eu creio que a filosofia vai se equiparar à autoajuda ou à coaching. Nada contra as pessoas que fazem isso, ou filosofia clínica. Deve ter tudo que é tipo de atividade possível, não é? Mas eu não creio que o trabalho que a gente faz como filósofo ou filósofa possa ser equiparado ao trabalho de coaching, à autoajuda, ou de ajudar a influenciar as pessoas, marketing, esse tipo de coisa. Não, esse realmente não é o trabalho da filosofia. Isso aí a gente sabe até no mundo antigo, se falava dos sofistas. É o cara que pode dizer, olha, hoje eu vou falar P e amanhã vou dar um discurso exatamente não P. Para mostrar que tanto faz eu defender P como não P, não tem nenhum sentido de tentar defender com veracidade o que eu estou fazendo aqui meramente com uma argumentação retórica. E, infelizmente, o nosso país, nas suas grandes escolas jurídicas, no início lá da Escola do Recife, também da Faculdade de Direito de São Paulo, foi muito mais marcada pela retórica do que pela lógica ou pela analítica. Então, isso também faz parte do nosso pensamento crítico de autocompreensão da cultura brasileira. Já tivemos teses de doutorado defendidas sobre isso, sobre a retórica no direito brasileiro. Ou seja, o cara lá que faz um longo discurso, mas que não tem nenhuma argumentação realmente sólida do ponto de vista lógico, argumentativo, analítico, etc. Então, eu creio que isso também faz parte da contribuição que a filosofia pode fazer para a cultura brasileira como um todo. Ninguém tem nada contra fazer grandes discursos, mas nós temos interesse, sobretudo, no conteúdo do que está sendo debatido. Isso é uma marca importante da filosofia. A filosofia não está só no mundo daquele, esse cara aí está falando muito bem, sem nenhum conteúdo. Não, na filosofia, o conteúdo é fundamental. Às vezes, até autores que a gente dizem, olha, esse cara aí dificilmente ganharia um prêmio Nobel de literatura, vamos dizer, Immanuel Kant. Ao contrário, de Nietzsche, você vê claramente, Nietzsche, em qualquer língua que ele está traduzido, você vê que tem um valor estético, literário muito forte. Kant, dificilmente, em nenhuma língua parece que é um autor fácil de se ler, não é? Porque é muito rebuscado o estilo de escritura. Mas você veja que dois, pelo menos, autores da filosofia, receberam ou ganharam, foram agraciados com o prêmio Nobel de literatura. Um deles não foi receber, que foi o Sartre. Mas dois receberam, o Bergson e o Russell. Então, quer dizer, a filosofia tem bala na agulha. A filosofia tem o que contribuir. E, no caso do Brasil, só vou dizer isso para terminar, para o grande público, para as mídias sociais, para o que se discute no nível mais popular da cultura brasileira, a filosofia tem muito a contribuir para a cultura popular brasileira. Eu não creio que é uma coisa imediatamente assim clara, mas é como você pensar, por exemplo, vou dar um exemplo por analogia que ajuda a entender. Não teve nenhum movimento de cultura popular brasileira a ser mais conhecido fora do Brasil e com mais importância através das décadas do que a Bolsa Nova. Mas, muitas vezes, a Bolsa Nova é um negócio elitista, da classe média alta. Sim, mas a Bolsa Nova também se abriu para a integração étnico-racial, regional, e você pode pensar em vários níveis de integração cultural brasileira. Mas, interessantemente, a Bolsa Nova também tem um valor estético que é, assim, reverenciado, respeitado no mundo inteiro por pessoas que gostam de jazz, ou de música clássica, ou da boa música, da qualidade musical, de um modo que eu diria que é mais questionável, por exemplo, com relação à música sertaneja, de tudo que é dupla que aparece aí todo dia, que você nem se lembra mais. Se era Joãozinho, Mariazinha, Mariazinha e Tiazinha, e não sei o quê, que aparece assim, se duplicam, de uma maneira que a gente nem consegue acompanhar. Mas não é para dizer, ah, então, isso aqui não é importante. Não, é cultura pop, é popular, tudo pode ser música popular. Mas você sabe que, assim como se faz com música pop, ou com rock and roll, jazz, blues, etc., de outras épocas, de outros lugares e de outros contextos, há um valor estético na forma de produção de cada uma dessas formas de expressão musical. Então, eu creio que a filosofia pode primar por um tipo de filosofia bossa nova do que é de melhor que é feito na filosofia brasileira, na filosofia da ciência, epistemologia, estética, ética e filosofia política, filosofia da religião, as mais diversas áreas, como já dissemos aqui. A ANPOF é um bom exemplo, é uma boa amostragem do melhor que se faz em filosofia brasileira, em filosofia feita no Brasil, tanto por estudantes de mestrado, doutorado, como por pesquisadores, professores de programas de pós-graduação no Brasil. Muito obrigado. Obrigado.